Música Bem, por que nós estamos aqui? História tem rendido. Vamos debater junto com o Morro do Papagaio. Quem aí é do Morro do Papagaio? Morro do Papagaio, Morro das Pedras, Vila Ecológica, Vila Pinho, Vila Semig, o Alto das Antenas, Vila Bernadette, Vila Independência II, Conjunto Paulo VI, está aí uniformizado, tem o nome aí dos algozes. Então, Belo Horizonte está aqui ocupando a Assembleia hoje, comunidades que... Eu tenho 45 anos, eu vi essas comunidades nascerem de pessoas que estão até hoje lutando por direito à moradia, mas construíram o Belo Horizonte. As pessoas que estão nos morros, nas favelas, nos aglomerados, em regiões ainda muito vulneráveis, em que outras políticas não chegaram, mas construíram a capital. Construíram o viaduto, limpa os órgãos públicos, mantêm escolas abertas, hospitais abertos. São trabalhadores que estão hoje, nessa tarde aqui, reivindicando o direito à moradia. Não que não tenham casas. Eles têm casas. Construíram. Construíram o bairro, construíram a cidade. Mas nós precisamos reconhecer que é o povo hoje que está sendo ameaçado a perder a sua casa. Infelizmente, nós já fizemos audiência nessa casa sobre esse mesmo tema, vieram menos comunidades, e agora aumentaram o número de comunidades que estão vivendo na mesma situação. São comunidades, bairros que cresceram próximo à rede de alta tensão da CEMIG. Foi construída alternativa para que essas famílias permanecessem em suas casas. E nós precisamos ver isso tomar corpo, que é a CEMIG apresentar alternativa. Nós não estamos aqui negociando a saída dessas famílias de onde elas já construíram vida, construíram vínculo, mas nós queremos que o Estado apresente alternativa para essa situação. Algo que nós já ouvimos aqui dos tribunais, mas ouvimos também da CEMIG, que havia um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que previa, por exemplo, que era possível a rede ser subterrânea, apresentar alternativas. Os anos passaram e nós sabemos que a tecnologia avançou. Então, para a manutenção desse povo, que hoje é parte dessa capital, essa capital não vive sem esse povo, esse povo que conhece essa cidade, que mantém essa cidade de pé, nós queremos ouvi-los, mas também ouvir aqui o poder público que aqui está, para nós apresentarmos alternativas de moradia e permanência, onde nós construímos a história, e a história da capital não existe sem essas vilas. Consulto a deputada Bela Gonçalves, quer fazer uso da palavra? Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Não vou conseguir estar. Olá, pessoal. Salve, salve, povo de luta! Vou só dar um salve mesmo, porque hoje queremos escutar principalmente vocês, moradores dessas comunidades, e o poder público na busca de respostas. A gente sabe que, se for fazer um estudo de quantas famílias vivem, às vezes, há 20, 30, 40 anos ou mais, debaixo das linhas de tensão da CEMIG, a gente percebe que não há uma solução fácil para esse problema. Em reunião com a CEMIG, sabemos que hoje eles não têm propostas de reassentamento digno para as famílias que estão debaixo das torres, mas entram com ações individuais, muitas vezes, colocando as famílias em uma situação de ameaça constante. Porque a gente fala que tem duas dores do despejo. Quando ele acontece, que aí é uma tragédia, uma violência enorme, mas, quando ele não acontece e ameaça a vida da gente, é também noite sem dormir, remédio de depressão, incerteza, dificuldade sobre investir ou não na própria casa. Então, tem os aspectos invisíveis do despejo que são muito fortes. E é por isso que, Andréia, nós fizemos, protocolamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei, que é o projeto de lei número 204, de 2023, já protocolamos no início dessa legislatura, que dispõe sobre a garantia das famílias ameaçadas de despejo em faixas de segurança sobre as linhas de transmissão da rede da Companhia Energética de Minas Gerais. E é basicamente isso. Reconhecendo que essas áreas são áreas de risco, tem que ter alternativa de reassentamento digno. E o que é reassentamento digno? Não é receber três, quatro meses de bolsa aluguel e ficar depois a ver navios. É ter uma alternativa habitacional digna ou para as pessoas ou, o que é melhor, para as torres, porque tem muitas torres que podem ser mudadas de lugar e, como a deputada disse, podem ser também subterrâneas. Cada caso é um caso, mas o que engloba todas as comunidades e que tem que ser regra no nosso Estado é saída para essa solução não é tirar as famílias debaixo da torre e jogar no risco social, não é jogar em situação de rua, não é engrossando a vulnerabilidade que o nosso Estado já tem. E nós estamos com esse projeto de lei, depois vou passar uma cópia para vocês, porque eu acho que pode fazer parte dessa luta também a aprovação dessa lei. No mais, parabenizar, Andréia, pelo seu mandato, pela proposição dessa audiência pública e contem aí com a gente também. Então, obrigada. Eu queria fazer um combinado. Na Comissão de Direitos Humanos, nós organizamos audiência, primeiro ouvindo sociedade civil, às vezes sociedade civil organizada, universidades, e depois nós devolvamos a palavra ao poder público, que aí ajuda a responder, mas também contextualizar. a inscrição. Daqui a pouco nós vamos passar a inscrição. Estou falando na mesa aqui, só fazendo os combinados, como vamos começar com a mesa. Então, vamos começar com a Ana Paula Pinheiro, ela é agente comunitária de saúde, líder comunitário da Vila Antena. Eu queria combinar com a senhora cinco minutos. Posso tirar? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Gente, boa tarde. Muitos aqui. Meu nome é Ana Paula, sou moradora do Morro das Pedras, da Vila Antena. Muitos aqui eu já conheço pelo grupo do WhatsApp, mas muitos eu não tive o prazer ainda de encontrar, mas muitos eu já conheço. Então, a gente está aqui. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à deputada por estar ajudando a gente, as comunidades. Estou um pouco nervosa. Está joia. Eu gostaria de agradecer à deputada aqui, por estar ajudando a gente aqui nessa audiência. Mais uma vez, ano passado nós já estivemos aqui em outra audiência para discutir a mesma situação. Gostaria de agradecer também às pessoas da mesa, aos convidados e, principalmente, às comunidades que estão aqui na luta. Nós estamos aqui com 12 comunidades. Eu queria agradecer a todas essas comunidades que estão aqui fortalecendo o nosso movimento. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho que, desde a última audiência que a gente esteve aqui, que foi em junho do ano passado, quando a gente esteve aqui, nós viemos aqui já um movimento forte, um movimento que a gente já estava, um movimento correndo atrás de muita coisa. Mas, a partir dessa audiência pública que nós tivemos aqui, o nosso movimento só fez aumentar. Nós conseguimos. Nós estamos, eu e Maristela, do Morro do Papagaio, subindo os morros, estamos indo em todas as comunidades, estamos passando debaixo da rede da SMIG, e todo o bairro que tenha casa debaixo da rede da SMIG, ou próximo, nós estamos passando e avisando essas pessoas da situação do risco que elas estão ocorrendo. Por quê? O poder público não fez isso. Então, nós, enquanto comunidade, como movimento, estamos fazendo isso. Nós estamos subindo e descendo o morro, andando em todas as comunidades e informando. Gente, nós estamos a perigo dessa situação, porque a SMIG está vindo calada. ela chega quando a gente descobre, a gente já está com o processo, e o processo já está lá na frente. A gente não tem mais o que fazer, porque a gente já está com ordem de despejo. Então, todo mundo aqui sabe a dor que é de chegar na sua porta, bater na sua porta e falar olha, você tem 30 dias, você tem cinco dias para sair da sua casa, a sua casa que você demorou lá anos, 20, 30, 40, 50 anos para construir, casas de família, heranças de família. Então, a gente sabe a dor que nós estamos sentindo. Quem está aqui sabe. E, a partir desse movimento, tem um ano que a gente tem... O movimento é maior, porque essa situação é bem grande. Mas, assim, da última audiência pública até essa audiência, a gente tem um ano que a gente está nessa luta. E, a partir disso, a gente começou as tratativas na mesa de diálogo. O Ministério Público estava presente, a Defensoria Público, o Ministério Público, a Assistência Social, a própria CEMIG, e outros órgãos, porque estou um pouco nervosa. Mas, enfim, estamos participando dessas mesas de diálogo. As mesas de diálogo são um local muito bom para trabalhar, para podermos conversar. Só que tivemos várias mesas de diálogo. E, o que tenho observado, assim como acho que muitos aqui, todos os combinados, todas as tratativas que estamos fazendo em relação à CEMIG, a CEMIG não está cumprindo com as tratativas que ela faz na mesa de diálogo. Então, fica parecendo que somos palhaços, porque vamos lá, falamos, e depois a CEMIG não cumpre. Não cumpre, desde o dia... Tivemos duas mesas de diálogo, uma do dia 5 do 4, que foi para discutir a questão do Morro das Pedras. Eu estava presente. Nessa mesa de diálogo foi falado que a CEMIG, junto com o Rubel, iriam sentar para conversar sobre a ação civil pública que o Ministério Público moveu. E aí a CEMIG, quanto o Rubel perdeu a causa, e aí eles tinham que sentar para conversar para decidir o que ia ser feito. Porque a ação civil pública é desde 2019, que o Ministério Público moveu. E aí ficaram de 30 dias de dar resposta. Estou esperando até hoje. Foi em abril. No dia 10 de maio, tivemos outra reunião. Foi discutido. Seis casos que estavam em risco eminente, que tinham 15 dias para sair de casa, outro tinha 10, outro tinha 30, foram seis casos discutidos. Desses seis casos, foi tirado que a CEMIG iria fazer uma visita técnica para poder avaliar a situação das casas, e já tem 30 dias. Já passou o prazo. E a CEMIG, até hoje, não foi em casa nenhuma. Então, estamos esperando. porque é falado que vai fazer uma coisa e não tem andamento. Então, ficamos em uma situação complicada. Então, são cerca de 5 mil famílias debaixo da rede. E isso é a informação que temos dentro da Urbel. São 5 mil famílias debaixo da rede. E precisamos que tenham alguma solução. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Falou muito bem. O recado está dado. Tem um compromisso da CEMIG que ela não cumpriu. Mais um. Luiz Ricardo Aguiar. Ele é presidente da Associação de Moradores da Vila Ecológica. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Ricardo Aguiar. Estou aqui mais uma vez hoje. E gostaria de agradecer a todos que vieram. A gente sabe que existem muitos outros moradores que não puderam vir por estarem trabalhando e não poderem abandonar os seus trabalhos justamente por não conseguirem deixar o trabalho. Como a Ana Paula falou, a gente tem, mais ou menos, junto com a gente, pelo menos umas 5 mil pessoas que a gente vem conversando, dialogando com essas pessoas nessa mesma situação em que nós estamos. A CEMIG, como a Ana Paula colocou, houve uma audiência pública o ano passado, até com a nobre deputada Andréia, aqui nesse mesmo plenário, o ano passado, ficou acordado de a CEMIG não entrar com ordem de demolição, com ordem de despejo, enquanto não fosse resolvido. E a CEMIG continuou fazendo. Teve audiência pública. Uma semana depois, a CEMIG estava descumprindo o que ficou acordado em audiência. A gente fica muito triste, porque a CEMIG é um órgão muito grande, a gente sabe disso, e a CEMIG vem lutando contra as pessoas no individual. e isso é um desrespeito com os moradores, porque a gente sabe que são pelo menos 5 mil pessoas nessa situação, e a CEMIG vem lutando, querendo tirar uma casa de cada vez. É impossível de conseguir fazer isso, até porque, na maioria dos casos, são vilas, e as casas são muito próximas umas às outras. E aí eles querem retirar exatamente uma casa daquele tal morador, que eles sorteiam, não sei como, de qual forma eles usam para retirar isso. E isso é inaceitável, porque não é de uma família que a gente está falando. A gente está falando de pelo menos 5 mil pessoas. E acaba fazendo essa falta de respeito com a gente, deixando a gente em risco, deixando os moradores adoecerem por causa disso, porque o bem mais precioso que a gente tem hoje são as nossas casas, e a CEMIG quer retirar isso. E não tem conversa, é simplesmente retirar as casas. Isso é desleal, isso é um absurdo, porque o bem mais precioso que a gente tem para a gente colocar a nossa família, para a gente proteger a nossa família, é as nossas casas. E, na maioria dos casos, a gente não invadiu. A gente tem casas nessa situação há pelo menos 20, 30 anos, 40 anos, e a CEMIG hoje entra com o pedido de reintegração de posse do terreno, alegando que é um risco para essa família e pede demolição dessas casas. Isso é inaceitável, a gente não pode aceitar, não pode permitir que a CEMIG faça isso com nenhuma casa, como a gente vem fazendo nos grupos, conversando nos grupos, não vamos aceitar, porque, se tirar uma casa que seja, eles vão ganhar força para tirar o restante, e a gente não pode permitir que isso aconteça. O risco é de todos nós. Nós sabemos do risco, estamos conversando com a CEMIG, eles sempre alegam que existe um risco, mas existe um risco para uma família, não é para uma família, é para todas as famílias que estão debaixo da rede. e essa conversa não é feita no coletivo. A CEMIG quer impor o que ela quer e, infelizmente, não é colocada à prova para fazer o que é certo. Como a gente disse, a gente teve uma audiência pública que, no ano passado, foi questionada algumas coisas, foram colocadas algumas coisas para a CEMIG, que até hoje não foi cumprido. um ano depois, aí a CEMIG impõe para a gente o que ela quer, coloca o que ela quer e que se exploda aos moradores. Não é assim. Hoje, graças a Deus, a gente tem a Andrea, que conseguiu essa audiência presente, a Bela, que entrou na briga também, e esperamos que venha mais, porque a gente não vai permitir, não pode aceitar que seja retirada nenhuma casa, não dessa forma, não como a CEMIG quer fazer, simplesmente chegar e demolir. Isso é inaceitável e nós não podemos aceitar de forma alguma que isso seja feito. Beleza, obrigado. Então, é isso. Luiz, que bom que você está voltando, que bom que a comunidade continua mobilizada, mas que ruim que a Comissão de Direitos Humanos recebe as denúncias. A gente também abre canais para que o judiciário, o executivo, o executivo local, que, infelizmente, nós chamamos a Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar de Belo Horizonte, que até o momento não chegou. Nós também chamamos a Câmara Municipal. E aí eu quero dizer que a mãe do vereador Pedro Patrus faleceu hoje. Então, eles estão no velório, mas a maioria das comunidades sabe o compromisso do vereador Pedro Patrus com a luta e a proteção dessas famílias. Mas é isso. Nós queremos sair daqui com as pessoas um pouco mais aliviadas. E nós precisamos reafirmar que a ação é coletiva. São áreas que estão sendo discutidas, precisa ser discutida no judiciário, no seu coletivo. Essa abordagem individual de pessoas causa um terrorismo desnecessário. Desnecessário. Porque as famílias não estão isoladas. Elas se protegem e elas estão aqui juntas, independente da casa que já foi marcada para sair. Não é assim que nós vamos discutir. e nós estaremos juntos para garantir que o debate seja coletivo e que as soluções também sejam coletivas. Vamos seguir. Vou ouvir a Edna Alves Costa Martins, liderança da comunidade do Conjunto Paulo VI, em Montes Claros. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento à mesa. A todos e todas. Bom, eu sou liderança do bairro Paulo VI, do Conjunto Paulo VI e do Montes Claros. Estive também na outra audiência pública, que foi no ano passado. Foi acordado que a CEMIG não notificaria mais ninguém. Estou com uma citação aqui que o morador recebeu dia 16 do mês passado. Então, é isso. A CEMIG não cumpre. Tem outra ali. Que dia que o senhor recebeu essa aí? Pois é. Então, isso é uma tortura para essa comunidade carente. Essas pessoas, o que elas querem é morar. E a CEMIG está tirando o bem precioso dessas comunidades, dessas pessoas. É o porto seguro dessas pessoas. A CEMIG não está destruindo casas, não está mandando demolir só casas, não. Elas estão destruindo famílias. Isso não é tijolo, não. Estamos falando de pessoas, pessoas que estão sendo torturadas, porque, no Brasil, é proibida a tortura. A Constituição, a nossa Constituição, nos garante isso. Mas por que esse povo todo está sendo torturado? Isso é uma tortura psicológica. Por que isso está acontecendo e não está tomando providência nenhuma? Esse pessoal não dorme, porque não sabe se amanhã vai ter a casa deles. Esse pessoal, às vezes, vai para o trabalho e não sabe como vai chegar em casa. Esse pessoal criaram suas famílias ali. Os filhos estão matriculados em escolas, tem os vínculos nos postos de saúde, nos CRAS local. Então, essa tortura, isso é desumano. As pessoas, 24 horas por dia, estão passando por isso. Eu já tive pessoas lá da nossa comunidade que me ligou 10 horas porque chegou do serviço e tinha uma citação lá para ela sair da casa dela. Ela ficou desorientada. Eu tive que sair da minha casa à noite. Inclusive, ela está aqui. Eu tive que sair à noite e ir na casa dela para acalmá-la. Quer dizer, isso não é só para ela, para mim também, porque, para mim, é como se eu estivesse ali. Isso dói em qualquer um. Então, acho que temos que, nesse espaço aqui, sair com uma solução. O que queremos é uma solução. Não é tirar as famílias do lugar onde elas já estão vinculadas. Ali elas criaram raízes. E as pessoas, a cada dia, chegam a uma notificação ou uma citação. Eu tenho aqui o cadastro de mais ou menos a metade dos moradores dessa área da comunidade. Por que eu digo que não tenho o cadastro de todos? As pessoas têm medo de informar porque acham que estão apagados. A partir do momento que eles derem o nome para mim, para cadastrar, para trazer, a CEMIG vai vê-los. Então, as pessoas estão com medo de se identificar e, de repente, receber uma citação de um processo contra eles, assim, da noite para o dia. A CEMIG fala que o local é local de risco, de risco de vida. Agora, eu queria que a CEMIG respondesse para nós. se é um local de risco de vida, por que esperou criar uma comunidade, uma não, várias comunidades no local, as pessoas correndo risco e não houve fiscalização? Porque eu ando no local, não tem placa, não tem fiscalização, não tem nenhuma orientação. O cidadão comum não sabe de parecer técnico da CEMIG, não sabe se ali é área de risco, ele não tem noção. ele vê o espaço vazio, sem nenhuma destinação, juntando escorpião, juntando animais peçonhentos, lixo. O que eles fazem? Não tem lugar para morar, eles ocupam o lugar. Isso não é só aqui, não. As pessoas estão naquele local, não é porque elas querem, elas não têm condição de comprar em outro local. e todas são pessoas trabalhadoras. Por que esse plenário não está lotado? Porque as pessoas saíram de casa cedo para trabalhar. Então, é preciso rever essa situação, é preciso que a gente saia daqui com uma solução, porque já tem várias reuniões, são acordos que não são cumpridos. Então, o que a gente quer aqui hoje é uma solução para os moradores dessas áreas. Obrigada, Edna. Maristela Paloma da Silva, liderança da Comunidade Morto Papagaio. Está ligada ali? Está ligada. Ligou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, e a todas, primeiro, eu agradeço a mesa, agradeço a deputada Andréia, a deputada Bela, que tem conhecimento da nossa luta há alguns anos. Ano passado nos deu a oportunidade de estar aqui nessa casa, lutando pelo nosso direito à moradia, e, novamente, ela está aqui nos apoiando. Então, muito obrigada. O Morro do Papagaio e as outras comunidades agradecem. Começo aqui dizendo que, mais uma vez, estamos aqui, só que, dessa vez, mais fortes do que o ano passado. Isso muito me alegra. Não foi fácil o trabalho de campo que eu e a Ana Paula têm feito nas comunidades de Belo Horizonte afetadas pela CEMIG, porque nós estamos fazendo gratuitamente o trabalho da CEMIG, porque a CEMIG não informa, não conscientiza essas famílias, não dá uma informação e não traz uma solução para que essas comunidades não cresçam, não aumentam, não fazem novas construções em lugares de risco, como ela diz. Pessoas que vivem há 20, 30, 50 anos, como é a comunidade do Morro do Papagaio, que é centenária. A CEMIG não tem um projeto efetivo dentro das comunidades para a conscientização dessas comunidades. E eu e a Ana Paula têm feito isso. E não está sendo fácil, viu, CEMIG, trabalhar para você gratuitamente, não. Mas eu sigo a luta. Começo a dizer sobre a violência constitucional... Começo a dizer sobre a violência constitucional que essas comunidades aqui representadas hoje vêm sofrendo por parte da CEMIG e pelo descaso do poder público. Mais uma vez, o Morro do Papagaio vem até essa casa pedindo socorro. Há quase um ano, decidimos procurar comunidades que estão sofrendo pelo mesmo problema, para unir forças. O problema é coletivo e não individual. Tentamos, de todas as formas possíveis, dialogar com a CEMIG. Procuramos a Ubel, Prefeitura de Belo Horizonte, e um fica empurrando o problema para o outro, como se a população do Morro do Papagaio fosse pingue-pongue, bolinha de pingue-pongue, sem nenhum tipo de respeito conosco. Após várias reuniões, percebemos que o município e a Ubel têm interesse afetivo em resolver o problema, não só do Morro do Papagaio, mas de outras comunidades também aqui representadas. Porém, a CEMIG nunca cumpre o acordo. Várias comunidades aqui têm convênio com a CEMIG. CEMIG, Prefeitura e Ubel. Só que a Ubel e a Prefeitura tentam fazer o projeto, fazem a parte dela, na hora que chega a vez da CEMIG, a CEMIG corre, não assina os convênios. E fica assim. A Prefeitura acaba o trabalho dela dentro da comunidade, a urbanização dentro da comunidade, igual no caso do Morro das Pedras e o Morro do Papagaio, e a parte da CEMIG simplesmente corre e deixa a gente com a batata assando. Era para a gente aqui, todo mundo está no trabalho uma hora dessa. Sabe por que estamos lutando pelo nosso direito à moradia? Porque simplesmente a CEMIG não assinou um convênio. Vocês do Morro do Papagaio estão hoje aqui por isso, porque, em 2014, acreditamos que a CEMIG ia passar a rede subterrânea. Vou dar continuidade, porque é muito grande e não quero perder tempo. A CEMIG não cumpre com os acordos. A rede subterrânea dentro do Morro do Papagaio é um acordo legítimo. Foi tirada 300 famílias de uma área que não era de risco para poder se passar a rede subterrânea e deixou 540 famílias embaixo da área de servidão da CEMIG, esperando ali a rede subterrânea e simplesmente a CEMIG não cumpriu. Tentamos, de todas as formas, negociar com a CEMIG. E ela fala que não tem negociação. Pronto. Simplesmente isso. Hoje, não somos mais recebidos para as reuniões dentro da CEMIG, como era ano passado, porque era um ano eleitoral. Até entendemos isso, porque a CEMIG ainda é do Estado. Mesmo o governador de Minas tentando, de todas as formas, privatizar, a CEMIG ainda é do Estado de Minas Gerais. Então, o governo do Estado tem responsabilidade também sobre as nossas casas. Isso é uma cobrança direta também para o governo do Estado. Hoje, somos reféns. Não só nós, do Morro do Papagaio, mas essas 11 comunidades aqui representadas. Eu iria precisar de, no mínimo, duas horas para explicar a todos vocês o que realmente a CEMIG tem feito, porque estamos retrocedendo no passado, em 1850, fizeram, criaram a Lei de Terras, onde tirava todo o direito de um negro desse país ter direito à terra, para plantar, para ter o seu sustento e para moradia. Quem são os descendentes desses negros? Somos nós. Somos vocês. Olha aí. As nossas comunidades foram criadas através desses negros. Estamos aqui, em pleno 2023, lutando pelo direito que eles nos tiraram em 1850. Isso acaba hoje. Não a nossa luta, mas o silêncio acaba hoje. CEMIG, CEMIG, Tira a mão da nossa terra! 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 Parabéns, Maristela. Maristela deu uma aula aqui de racismo institucional, da violência que as mulheres, que nós estamos aqui com a mesa, representando comunidades inteiras, são mulheres que podiam estar aí investindo, inclusive, na família, investindo na profissão, investindo na educação. Elas estão aqui cuidando de outras famílias. E há algo que é muito importante, que ela trouxe, que eu queria chamar a atenção. Essa audiência, nós poderíamos estar discutindo a proteção da CEMIG como empresa pública. O que ela trouxe ali na denúncia é isso. Nós temos hoje um governador que tenta todo o tempo vender o patrimônio do Estado. Uma empresa que só dá lucro. E esse lucro deveria ser revestido para atender famílias nesse Estado que ainda não têm luz. E o pior, a conta de luz poderia ser mais baixa, para garantir que o direito fundamental acesse à luz, à água, porque hoje a luz também gera emprego, gera empresas, indústrias, as pessoas conseguem buscar outras formas de sustento. E eu falo principalmente quem está no campo, se tivesse luz elétrica ligada. nós poderíamos hoje estar debatendo, sim, a preservação da CEMIG. A CEMIG é nossa, é uma empresa pública. Muitos de nossos parentes começaram a construir essa empresa. Lembro do meu tio, perdeu a pele da mão trabalhando, puxando esses cabos, que não tinha tanta proteção dos trabalhadores na época. Por que é que nós estamos aqui, nesse momento, discutindo com o governo do Estado que, mais uma vez, quer colocar a empresa pública contra o povo e o povo contra a empresa pública? Tem que dar solução para isso. E a solução também vem do Estado, não só da CEMIG, porque o direito à moradia é um direito fundamental e as políticas foram interrompidas no Estado. Milhões que o governador recebeu pouco antes das eleições, do crime praticado pelas mineradoras, indenizado, deixou muito dinheiro com o governo do Estado. Em momento nenhum, nessa indenização, foi falado em direito à moradia. É só ver adulto, ver adulto, mineroduto, expansão do Rodanel, é só mais asfalto. Asfalto não dá oxigênio, não dá comida, não dá água. Então, Maristela, me sinto representada. A sua fala trouxe muito do que estamos debatendo aqui. O direito à moradia também é uma luta antirracista. Tinha um Estado que nega o direito ao povo, um povo que, até hoje, caminha por direito ao trabalho, direito à moradia, direito a teto, direito a sossego. Tem que ter sossego. É o trabalho desse povo que volta para o Estado como orçamento, que mantém o Estado de pé. Então, tem que ter sossego. Eu quero abrir as inscrições, porque, na mesa, a sociedade civil já falou, acho que já chamei todo mundo, abrir as inscrições para fazer umas cinco perguntas, e aí devolvemos, e depois, se mais pessoas quiserem fazer fala, abrimos o microfone novamente. Cinco pessoas. Podem usar aquele microfone ali, podem usar ali. Chegaram a fazer a inscrição? Está ótimo. Vou seguir aqui. Vamos passar o papel aí. Todo mundo que quiser falar. Agora vou chamar cinco, depois voltamos para a mesa, depois mais. Edinho Vieira, coordenador do MLB, Movimento de Luta por Moradia, por Luta dos Bairros. Podem usar ali até eles colocarem. Podem usar ali. O Edinho e os demais inscritos. Vamos combinar três minutos? Três. Três. Está ligado? Agora foi. Está ligado. Primeiramente, boa tarde. Eu sou o Edinho, sou da coordenação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB. Primeira coisa, saudar a mesa aqui, em nome das companheiras das ocupações, também o Luiz, da Vila Ecológica, a Maristela, a Ana Paula, todo mundo aí, mas também da André e da Bela, que estão cedendo aqui esse espaço para a gente também falar um pouco dessa luta, que é a luta pela moradia. Eu sou morador da ocupação Carolina Maria de Jesus, também tem dez anos que eu estou na luta pela moradia, na luta das ocupações urbanas. E uma das coisas que, nesses dez anos, a gente vai vendo é quanto que essa dor de enfrentar um despejo, principalmente a ameaça dele, é um negócio que desgasta tanto as pessoas, isso faz a gente ficar doente. Um monte de lugares que eu já vi mesmo, por exemplo, as pessoas que ficam em desespero sem saber que, se no dia seguinte a sua casa vai estar de pé, se ela pode sair para trabalhar e voltar e ter sua casa segura. Então, isso é, de fato, uma questão muito dura, uma questão muito penosa e que isso massacra o nosso povo todos os dias, principalmente os que estão morando nas vilas, nas favelas, nas ocupações, que é essa ameaça do despejo. Bom, isso que as companheiras colocaram aqui, que a André, que a Maricela colocou também anteriormente, que eu queria trazer, de principal, o tempo é pouco, mas também colocar essa questão, porque eu acho que o debate central é que a gente tem uma CEMIG 100% pública, que esse capital misto não coloque o lucro acima da vida das pessoas, porque hoje o que está acontecendo é isso, o lucro da CEMIG está acima do direito da vida e da casa das pessoas. Então, a gente precisa de uma CEMIG 100% pública, porque tecnologia a gente tem. Dinheiro não dá nem para dizer, a CEMIG todo ano é recorde de lucro. Então, não dá para dizer que não tem tecnologia e nem recurso para poder mudar a rede de luz e sem remover nenhuma casa dentro dessas ocupações, dentro dessas vilas, nesses bairros que foram aqui citados. Então, se tem tecnologia e tem recurso, a CEMIG precisa de imediato fazer isso, cumprir com o acordado e fazer as redes subterrâneas, dando alívio, dando sossego também para as pessoas que estão vivendo nessa doida, sem saber se amanhã vai ser despejada ou se a casa dela vai estar garantida, sem poder saber se vai poder investir, vai poder aumentar um quarto, se vai ter o direito de ficar ali ou não. Então, acho que essa luta continua e, como a companheira Maricela colocou bem, acho que saudar todo mundo que veio aqui hoje nessa plenária, porque mostra que essas comunidades estão em luta, mostra que estão mobilizadas e que não vamos aceitar despejo, não vamos aceitar nenhum retrocesso calado, não vamos aceitar nada disso que está colocado para nós, não vamos resistir nas lutas, nas ruas, aqui no plenário, onde é que for necessário. Obrigado. Agora, Vânia, liderança comunitária da Vila Bernadette, e depois é o Vicente da Vila Independência. Então, a Vânia e depois o Vicente da Vila Independência. Boa tarde a todos, tanto da mesa quanto do auditório. Hoje eu vim aqui nem em favor da nossa vila, em favor do povo, da comunidade, não somente da Vila Bernadette, mas todos que precisam de moradia, todos aqueles que estão lutando pela sua moradia. Eu vou ler aqui um texto. Prezados, boa tarde. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a oportunidade de ser ouvida nesta Assembleia, especialmente quando uma questão que nos toca tão grandemente as nossas vidas, a nossa comunidade, trabalhadora, pacífica, em seus direitos, mas básico e dignamente e moradia. Me perdoa, estou nervosa. Sou moradora da Vila Bernadette há 24 anos e fui neste local que escolhi para investir todo o fruto do meu trabalho, construindo que me, igualmente, o sonho e direito de um lar. Foi neste bairro onde criei os meus filhos, fiz amigos, rotinas e rede de apoio. Me lembro que somente aos anos depois de me instalar na comunidade, em total de boa fé, sem menor ciência do que teria alguma questão quando a irregularidade do terreno, que houve uma informação de um representante da CEMIG, sinalizando que a questão da linha de transmissão e de distribuição seria tratada pela própria empresa, que se responsabilizou para realizar as obras e para colocar a fiação por baixo da terra. Em todos esses 24 anos, fui abordada no máximo uma ou duas vezes, quando nessa questão sem nenhuma orientação específica. A notificação na comunicação oficial, absolutamente nada. Fiz a minha própria casa e vi várias outras sendo construídas à luz do dia, com a ciência e a anunciência do poder público que nunca deu orientação em diversos moradores da região e constituiu uma comunidade de mais de mil, mais de mil habitantes, criasse, afirmasse seus vínculos uns com os outros. Foi com uma surpresa, medo e espanto que tivemos a notícia através de um vizinho que sua casa seria demolida, por esta em terreno a fixar sua segurança. Em situação, modificou por um completo não só a minha rotina, mas de todos que estavam ali. Não só a minha rotina, mas de muitas pessoas que estavam ali, que teve depressão, idosos, que não ficaram sem dormir à noite, preocupados aonde que eles iriam ficar. E nós precisamos lutar pelo aquilo do que é nosso, aquilo que é nosso. Nós não roubamos, nós somos trabalhadores e representantes de uma comunidade. Obrigada. TEMIG, tira a mão da nossa terra! 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 Senhor Vicente, liderança comunitária da Vila Independência! Já se prepara aí! A próxima é a Thaís! Thaís, o Jardim Liberdade, é isso? Essa aqui não estava aqui, não. Boa tarde a todos! Boa tarde! Eu vim aqui fazer uma denúncia que é a mesma que está acontecendo com todos vocês aqui sobre a empreiteira da CEMIG. e para todo mundo ficar ciente da covardia que a empreiteira da CEMIG estão fazendo com nós, pessoas analfabetas, pessoas na rua da casa deles, eles estão chegando e falando aqui, não pode mexer aqui, você poderia me dar seu documento só para nós ver aqui e registrar como nós veio aqui. Pega nossos documentos, vai na delegacia e notifica nós como bandido, como invasor. O que está fazendo com nós é uma tremenda covardia. Quando nós assusta o oficial de justiça chegando na nossa casa para quê? Para demolir. E sem contar também que os pessoal que vai notificar é tudo policial aposentado, coronel, tudo fazendo essa covardia com nós. Nós não podemos deixar, nós não podemos calar e nós também temos nosso direito de moradia. porque a situação que está acontecendo comigo, com certeza está acontecendo com todos vocês aí, essa tremenda covardia que a Semig está fazendo. Dinheiro, eles têm. Gente, se a Semig pegar e fazer um plano de ação, dá para resolver a situação, mas ela não tem plano de ação. Dentro de uma empresa, quando um cliente reclama, tem um plano de ação para tentar resolver aquele problema, mas eles não têm plano de ação. Exato é que chegar e demolir a casa de João hoje, depois de 15 anos. A de Maria, isso não vai acabar com a comunidade, não. O que eles têm que fazer é o quê? É fazer um plano de ação para quê? Para ver uma situação melhor para a população, porque a população tem direito de moradia. Por que não? Eles querem tirar? Ok, nós respeitamos, mas vamos sentar bonitinho, conversar com a população e fazer o melhor para nós. Por quê? Nós não podemos sair de qualquer jeito. Nós trabalhamos a vida toda para construir aquela residência e nós sair do nada. Na minha comunidade, o que acontece? Muita gente lá, eles falam que é segundo pavimento, tem casa notificada lá, primeiro pavimento, mais de 30 anos que está lá, para sair. Por quê? Porque eles ficam fazendo covardia com nós. Isso nós não podemos atolerar. Então, essa denúncia que eu estou falando aqui está acontecendo com todos vocês também, do jeito que eles estão agindo de má fé. Então, eu peço aí ao Poder Público e Judiciário olhar mais esse lado aí, essa covardia que a CEMIG está fazendo, não é justo. E policiais, militares, aposentados, tudo lá notificando as pessoas, está errado. Isso não é certo, não. Então, população, vamos denunciar, não vamos dar bobeira por isso, porque o direito de moradia é para todos. A CEMIG está agindo de má fé com a nós. Não vamos deixar isso impune. Eu conto com todos vocês. Qualquer coisa que vocês saberem, vamos lá, porque nós não somos bandidos, não. A pessoa pegar o seu nome, a sua identidade, a humildade, os pessoal analfabeto pegando a identidade desse e indo para fazer boletim de ocorrência, nós não somos vagabundos, não. Está errado. Muito grave essa denúncia. nós vamos encaminhar. Acho que toda a audiência vai para o Ministério Público, mas nós queremos fazer um requerimento para que seja ouvido a representação, tanto pelo uso, o mau uso da CEMIG, de ficar abordando pessoas aleatórias, se estiver acontecendo, o funcionário tem que ser responsabilizado, seja terceirizado, 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 se é oficial de justiça, também o tribunal tem que saber quem é esse que fica perambulando nas comunidades, mas se também há oficiais da justiça, segurança pública, que estão em desvio de função, aterrorizando a comunidade, também precisa ser responsabilizado e acho que tem que abrir um procedimento de investigação. Então, não sairá daqui. Nós vamos acionar, se o Ministério Público acompanhar de perto mais uma denúncia grave dentro das comunidades. E que a denúncia é coletiva. Se existe alguém que acha que vai perseguir isoladamente uma pessoa, saiba que não. As comunidades estão unidas aqui, reconhecendo que, de fato, há irregularidades envolvendo, inclusive, policiais aposentados. aposentados. Thaís, da Jardim Liberdade, está ali? Thaís. E depois a Thaís, o Anderson. E aí voltamos para a mesa e depois abrimos mais inscrições. Combinado? Boa tarde a todos. Obrigada a todos que compareceram aqui hoje. Continuando a fala do Vicente, segunda-feira, lá no nosso bairro, dois funcionários da CEMIG estiveram lá com... A pessoa está aqui, está aqui. O funcionário da CEMIG chegou lá falando com ela que para resguardá-la do futuro, para ela ter os direitos dela resguardados, para ela dar os documentos dela e com policiais, do mesmo jeito que o Vicente falou. E o que acontece? As pessoas mais leigas, que não sabem, assinam. Eles vêm com um papel pedindo para assinar. E o que é esse papel? A CEMIG falando que eles estão abrindo mão, que eles estão cientes que eles estão em uma área invadida da CEMIG. Eles estão usando da má fé com os moradores, oprimindo moradores lá. Eles vêm, chegam, tiram a paz de todos os moradores, falando que vão tirar crianças, adolescentes, famílias. Tem pessoas ficando doentes, tem pessoas que estão dando depressão por causa da CEMIG. A CEMIG, ali no Jardim Liberdade, dá para ela fazer uma área, uma rede subterrânea. Ela não quer diálogo, ela não quer acordo, ela não quer nada. Ela quer simplesmente tirar a gente das nossas moradiras, tirar a gente daquilo que a gente sonhou, lutou para construir. Ninguém ali fez as coisas de uma noite para o dia. Ninguém ali fez casa de madrugada. Todos construíram as casas. Tem anos, tem casa de 30, 40 anos. Por que eles não foram, colocaram fiscalização antes? Por que eles não fizeram esse trabalho antes? Agora é muito simples colocar milhares de famílias fora da sua casa, sem direito a nada, sem direito a dignidade de ter o seu lar, de ter onde morar. Eles não estão pensando se a pessoa tem uma criança, se tem alguém doente. Ele simplesmente está tacando para fora da sua casa, sem seu direito nenhum. tem uma moradora aqui do bairro que tem 15 dias para sair da casa dela. Ela não está debaixo da rede, está 90 centímetros depois da rede, do metro que eles dão. Está ali 15 dias para poder sair. Ela já perdeu na primeira instância. e para onde ela vai? A CEMIG vai dar um aparo ela? Não. Tadeu, governador desse país, desse Estado, o que ele está fazendo? Simplesmente quer privatizar a CEMIG e colocar as famílias para fora. A rede que passa na Bernadette é a mesma rede que passa em condomínio fechado. Eles estão indo lá no condomínio fechado? Eles estão indo lá tirando quem está em cima ou só as da comunidade? Ah, eu achei que eles estavam... Era para todo mundo. Anderson da Vila Pinho? Ele não veio. Não, ele pode ter ido embora. Ele se inscreveu aqui, não? Então, vou chamar mais um aqui. Marcelo, liderança comunitária. É isso, Marcelo? Vila Independência. É o Sapão? Então, vai, Sapão. Vai lá. É o Sapão. Não vou tirar. Bem, quero parabenizar a deputada aí por essa audiência, mas eu queria aqui resgatar um pouquinho essa história. Deus, 2003, essa casa também já fez audiência pública lá no bairro Independência para discutir essa questão. Quando você falou a questão do TAC, aí, deputada, você está certíssima. A CEMIG e a Orbel fizeram um TAC para que fizesse, não tirasse as casas do bairro Independência ou da Vila Ecológica, outra região, que fizesse as praças de segurança. Eu moro a 50 metros da torre. Onde eu moro é lote, porque eu moro lá de baixo da rua. Mas, quando chove, as torres lá não têm aterramento em volta. Não tem aterramento em volta. Se você chegar, por exemplo, na torre de cima, que mais acima tem outra torre, quando está chovendo, você pega dois ficos, uma lâmpada e coloca lá, acende assim. Sabe por quê, deputada? Porque não tem aterramento digno. Sabe por quê? Porque não tem como o caminhão chegar lá para dar manutenção. E aí foi feito um projeto em 2003, 2004, se eu não me engano, lá na Vila Mangueiras, onde eles fizeram as praças de segurança em torno das torres, onde colocou luz para todo mundo que ficou subterrânea na Vila Mangueiras. E a Urbel, a Urbel, junto com a Semig, ficou de fazer nas outras comunidades, como no próprio bairro Independência. E, até hoje, nada. Quando eu estava como vereador, que eu fui vereador durante um ano suplente na Câmara de Vereadores, em 2013, no dia 18 de dezembro, eu fiz uma audiência pública chamando para discutir a mesma coisa. Cobrei da Prefeitura, cobrei da Semig, cobrei do TAC que foi feito, e até hoje nada. Até hoje nada. Ninguém quer sair de lá, não. O morador quer ficar lá, onde ele criou raiz, onde ele tem história, onde ele está há 40 anos. Ele não quer sair, ele quer a dignidade. Quando o cara faz um gato na casa dele, lá porque a Semig não quer ligar, não é porque ele quer pôr gato, não, é porque a Semig não liga a luz dele. Entendeu? Todo mundo quer apagar a luz. Eu acho que a Semig, eu acho que está faltando, é vontade política. Vontade política. Tanto faz da Orbeu, como da Semig. E aí, o seu governador também, Romeu Zema, junto com o prefeito Fuad, tinha que sentar e dar um... resolver esse problema de uma vez por todas, porque os moradores que estão lá são tudo gente trabalhadora, honesta, gente que ali lutou, teve gente que vendeu um pedacinho na terra, não sei aonde, para enfiar na casa dele ali, para fazer um puxadinho, ou coisa parecida. São todos trabalhadores, como você disse, deputada. É a história da pessoa que está ali, a vida da pessoa que está ali. Ali foram se criados filhos, agora se criam netos. Por que Belo Horizonte, o pessoal quer fazer o segundo andar? Porque o cara casa, o pai dele fala, meu filho, pega esse pedaço aqui e constrói o segundo andar aqui, faz um barraquinho, precisa morar aqui, ué. E o que está acontecendo? Para ser mais assim, um segundo, na nossa descomunidade, Belo Horizonte cresceu. E para onde ela cresce? Ela cresce para a periferia. E nós estamos sofrendo, não é só com a Semig, não é com o trânsito, com tudo mais, porque o fluxo é muito grande de gente. Eu acho que falta vontade política, aí eu gostaria que a Semig e a Orbel e o Poder Judicial sentassem e resolvessem essa questão. Um abraço a todos, muito obrigado. Semig, tira a mão da nossa terra! 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 tira a mão da nossa terra! É isso aí, governador Zeme, oufa o povo. Cadê o governador? Mas nós... Prefeito também, cadê o Fuad? Tem que reagir isso aí. Cuidar, prefeito e governador, tem que cuidar do povo. Vou passar para a Ariane, Ariane Gontiz Lopes. Ela é diretora de Política de Promoção de Educação e Direitos Humanos, está aqui respondendo pela mesa de diálogo. Nós queremos ouvir como tem esse debate na mesa de diálogo, quais os compromissos foram firmados pelo governo do Estado e pelos outros órgãos, e o que vamos fazer agora para a frente, que o povo não vai sair de lá e tem que apresentar uma alternativa para, pelo menos, cessar também as torturas, as perseguições dos oficiais de justiça a agir de forma aleatória. É muita coisa, Ariane, mas tem uma expectativa com a sua fala. Bom, inicialmente, boa tarde a todas, todos e todos. Agradecer mais uma vez à deputada Andréia pelo convite para que a mesa de diálogo possa estar aqui presente diante da situação, de conflitos, que envolve, nesse caso, a situação de vocês. E, em nome da deputada Andréia, agradecer a participação de todas e todos aqui dessa mesa e a todas as famílias e comunidades aqui presentes. Bom, eu vou fazer um relato um pouco não histórico, porque não é tão histórico assim quanto o colega aqui, o Sapão, acabou de relatar, mas desde quando a gente começou a tratar dos conflitos que envolvem a situação de vocês, a relação com a CEMIG e com todas as partes envolvidas, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e outros órgãos estaduais, mas, enfim, há tantos atores e parceiros que estão na mesa, mas, enfim, vou fazer aqui um relato, uma síntese para ajudar e auxiliar um pouco em como as negociações estão caminhando e sendo tratadas no âmbito da mesa. Bom, eu sou a Ariane, como a Andréia já falou, eu trabalho na Subsecretaria de Direitos Humanos, estou diretora e responsável atualmente pela execução e coordenação dos trabalhos da Mesa de Diálogo e Negociação do Estado. Para quem não conhece, é sempre bom dizer, a Mesa de Diálogo é uma instância de governança criada a partir de uma demanda, uma demanda da sociedade civil, e de apoiadores e também órgãos do Sistema de Justiça e Universidades, justamente porque carecia ali naquele contexto, em 2015, de uma instância que pudesse reunir um espaço de diálogo de modo a chamar todos os atores responsáveis e envolvidos e afetados no caso de conflitos fundiários urbanos e rurais no Estado de Minas Gerais. Então, a Mesa, a partir de 2015, é criada e atualmente ela está nessa estrutura que a gente responde. Bom, passado isso, pode passar? Dito isso, digo, já vou entrar no caso concreto. Então, a Mesa, todo mundo sabe, muitas das comunidades aqui começaram a ter uma relação mais recente com a Mesa, mas ela precisa, para todo mundo saber, ser demandada, seja por quais partes forem. Então, basta a formalização para o nosso e-mail da Mesa, no final da apresentação vai estar lá, mas a gente é acionado por demandas e pedidos de acompanhamento. Feito isso, a gente tem toda uma proposta de metodologia, que é convocar reuniões a partir da emergência, ultra-emergência e urgência dos casos, para se discutir propostas, ideias, soluções que viabilizem as necessidades de todas as partes envolvidas nos conflitos fundiários. Esse caso concreto, então, está dado aqui para todo mundo, mas é importante a gente localizar a partir de como a Mesa começou a fazer a negociação. Então, todo mundo já sabe, são comunidades, vocês que se formaram em regiões próximas, nesses limítrofes, imagino que existam casas que sejam anteriores à própria linha de transmissão e vice-versa. Isso pode, em muitos dos casos, acontecer. Para quem estuda a história da construção na área de planejamento urbano da cidade, isso deve ser comum, mas a gente coloca ali, porque é onde o relato chega para a gente. uma situação de comunidades que estão próximas às linhas de transmissão. Então, comunidades populosas e consolidadas em Belo Horizonte. E, atualmente, a gente fala, 10, mas, às vezes, para a Mesa ainda é um desafio, porque, nesse caso concreto, a gente está realmente em um estudo, e isso é necessário para a Mesa. Muitas das vezes, a gente tem muitas parcerias de outros casos de universidades, às vezes até a própria assistência social, para nos dar uma natureza mais diagnóstica do que a gente está falando, porque é difícil a gente também negociar sem ter muita profundidade no que a gente está falando. Quando eu falo aqui, são 10 comunidades. O que isso representa em termos quantitativos, famílias, características, histórias, se tem crianças, idosos, pessoas com necessidades que precisam de acessibilidade específicas, como é que se tem mobilidade, essas situações todas que, no campo dos conflitos que chegam para a Mesa, para a gente é muito importante saber. Mas, de fato, a gente fala 10 comunidades, são as 10 aqui presentes, até chequei, salvo engano, Vila Liberdade. Entrou depois que o senhor Eduardo daquela aldeia... Ah, está, está bom, ótimo. É porque vocês me desculpem, são 83 conflitos no Estado, às vezes a gente troca e confunde, e que atualmente são acompanhados pela mesa de diálogo, dessas 10 que estão aqui nos cartazes. Bom, então vou fazer rapidamente uma breve apresentação das datas, dos marcadores, enfim, não vou aqui, obviamente, aprofundar em cada encaminhamento, mas vou fazer uma síntese, até porque é muito importante esse espaço, porque a gente tem uma demanda também da mesa, deputada, que é, de fato, a gente ter uma convergência de um espaço, são muitas as instâncias que estão fazendo as negociações, e ontem mesmo teve uma reunião importante, mas a gente não chegou a tempo, o convite para a mesa, mas aí a gente precisa saber ainda, formalmente, do que se encaminhou dessa reunião, Vila Bernadette, enfim. Mas vamos lá. Em 2022, o ano passado, a gente esteve aqui, presente na audiência, e especificamente estava se tratando ali da Vila Antena, Vila Ecológica, Morro do Papagaio, Conjunto Paulo VI. Depois, em 29 de julho, foi realizada, a partir, certamente, da audiência aqui, uma primeira reunião, que a gente chama de preparatória, que é para poder entender mais isso que eu falei, que é dos conflitos, as lideranças contarem um pouco, quantas são, o que é, o que se trata. A partir disso, a gente passa, então, a receber formalmente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, a inclusão desses conflitos para serem negociados pela mesa de diálogo, desses próprios conflitos, que estavam como parte aqui da audiência nos meados de julho. Depois disso, bem na sequência, é realizada uma reunião plenária, que é aquela que talvez muitos se lembrem, que é com todas as partes envolvidas. A mesa tem um plenário constituído, composto de Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos do Estado. E, a depender do caso, a gente convida as partes relativas ao caso. Nesse caso, foi a Prefeitura de Belo Horizonte, certamente o Urbel e a Assistência Social, a própria CEMIG. E aí, nessa reunião plenária, que se começou o início ali das negociações em relação a esses quatro comunidades. Pode passar. E aí, nesse interim, a gente teve uma retomada, aí, a partir disso, muitas questões e situações se avançaram, de agosto até o final do ano, sobretudo porque não tinha também nenhuma iminência ali de decisões pela reintegração. Mas, nesse ano de 2023, esses casos também são retomados. Então, conforme a Ana Paula trouxe aqui, a gente teve uma Câmara Técnica para tratar específico da Comunidade Vila Antena. Depois, no dia 13, outra Câmara Técnica para tratar da Comunidade Morro do Papagaio. Pode passar. Pode passar, por favor. Depois, agora, recente, no dia 10 de maio, uma reunião emergencial para tratar de seis casos. E aí foram chegando... Desculpa, está ali, Jardim Liberdade. Foram chegando mais casos, mais comunidades, e, principalmente, algumas que já estavam com decisão pela desocupação do imóvel. Então, Morro do Papagaio, Vila Antena, Jardim Liberdade, Vila Berdadete e Vila Ecológica. Depois, em 26... Antes, desculpa. É porque a gente recebeu mais pedidos formais pela Comissão de Direitos Humanos antes da reunião, gente. Desculpa a sequência. Isso é só um detalhe de forma. A mesa, então, recebe, formalmente, mais pedido para acompanhamento dessas comunidades. E aí, no dia 15 de maio, há mais uma reunião preparatória com essas outras lideranças desses outros casos. Pode passar. E aí, a partir disso, a gente também, num diálogo constante, tanto com a CEMIG, com o próprio Adielton, que está aqui, cumprimento também, Adielton, tanto com a Adielton, mas também com a Orbel e outros órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, a gente começa a dialogar, porque, como foram chegando muitos pedidos, e aí, com histórias muito singulares, por óbvio, mas com semelhanças muito importantes da situação, a gente começou a pensar estratégias que pudessem facilitar a negociação, porque era isso a cada... Como vocês viram, a cada tempo foi aparecendo novas situações, e aí, de todas essas reuniões, também foram especificamente tirando encaminhamentos de responsabilidade de muitas das partes, tanto da CEMIG, quanto da própria Prefeitura, quanto de outros órgãos também presentes, vou falar um pouco, até porque o Ministério Público também está atuando nessa negociação, enfim, a própria Defensoria Pública também está assistindo parte das famílias, enfim, mas, em síntese, de pedido das famílias, é justamente o que a gente chega como o entendimento é de que, se atestado a condição de risco e a situação de eminência de prejuízo para as famílias, elas, obviamente, sairão desde que reconhecida ali as necessidades dessas famílias, até então, isso foi o que a mesa escutou. Por outro lado, aqueles que não se chegam a essa atestagem técnica da necessidade de desocupação, que as famílias permaneçam nessa região. E, por outro lado, a própria discussão que aqui foi apresentada de outras soluções. muitas das reuniões isso foi apresentado em muitas das famílias, porque algumas foram mais individuais, mas algumas mais coletivas, enfim, mas muitas aguardando também outras soluções, que seja pela manutenção, mas se tem risco eminente que se seja comprovado que se tem um tratamento, enfim, pode passar. E aí, só para eu encerrar e não delongar tanto, dizer que a gente, enquanto mesa de diálogo, a gente está muito preocupado pela celeridade das situações, e se tiver gravidade também, como essa situação que foi relatada aqui, mas, sobretudo, com o compromisso de que a gente possa convergir num espaço, numa instância, com todos esses órgãos para pensar e construir soluções, a partir do que cada um dos responsáveis ali apresente e que a gente tenha as condições de monitorar e acompanhar essa pactuação de encaminhamentos. A mesa se presta a isso, seja para quais partes forem e junto com esses órgãos todos com os quais a gente atua. Então, a gente segue com essa proposta de acompanhamento junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a CEMIG, com a Prefeitura de Belo Horizonte, e a gente precisa, de fato, enquanto mesa de diálogo, que os encaminhamentos procedam, eles aconteçam, de modo que a gente tenha ali condições de caminhar junto às soluções que estão sendo pactuadas. E a gente tem agora, como uma próxima proposta, salvo engano, é dia 22, eu não estou enxergando tão bem, é 22 de julho? Não. É junho. Está, obrigada. Isso, é agora. Uma proposta de Câmara Técnica, pela urgência também, tem a situação de Ana Paula, que está aqui do meu lado, mas tem outras, porque a gente sabe que existem algumas situações que já estão na iminência, mas que chegou essa urgência do Vila Bernadette. E aí a gente também articulou ali, junto com a Diretoria de Operações da Polícia Militar, porque eles solicitaram um prazo também de 60 dias, então, foi o que nos foi apresentado para a mesa, então, a gente conseguiu localizar aí essa agenda para o dia 22, e aí, gente, as partes ainda todas serão acionadas, amanhã é feriado, mas certamente a partir de segunda, para que a gente consiga garantir aí essa reunião de urgência. E aí, por óbvio, também, hoje não deu tempo, tivemos correria, mas de alinhar com a Polícia Militar em relação aos encaminhamentos da reunião de ontem, justamente para que a gente possa, dos encaminhamentos de ontem, reunir com o que a gente já tem dentro da mesa, dar uma organizada no sentido de focalizar na situação do Vila Bernadette, para que essa Câmara Técnica, juntamente com a CEMIG, juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Prefeitura e com os outros órgãos, que a gente tenha aí condições de imediatamente construir soluções junto com vocês, e viáveis. Bom, em resumo, se depois faltou alguma coisa, se vocês quiserem de mais detalhes, também me coloco à disposição. Passa só o próximo slide, para eu deixar aqui o e-mail formal da mesa de diálogo para dúvidas e acesso para vocês. Obrigada, deputada. Então, o que fica para a gente é aguardar a data aí, dia 22 de junho, tem reunião com a mesa de diálogo. O nosso esforço é juntar as autoridades, reforçar a importância da Defensoria, Ministério Público, Polícia Militar, e os demais órgãos para acompanhar. Acho que, nesse intervalo, é muito importante que a Prefeitura de Belo Horizonte faça o trabalho da assistência social e reconhecer quem são as pessoas que estão nessas comunidades sofrendo ameaças de despejo. É algo que a gente vai reforçar aqui pela Comissão de Direitos Humanos. Com certeza, iremos acompanhar a mesa de diálogo. Mas eu queria passar também para a doutora Ariane a ata da reunião que a Polícia Militar fez em relação à comunidade Bernadette. O que me chamou a atenção é porque a polícia fez uma reunião envolvendo alguns órgãos. A CEMIG está aqui na lista. Mas tinha, dos 14 pessoas, ou 14 famílias que foram notificadas para sair, apenas duas. Então, não seguiu nenhum protocolo de garantir a presença das comunidades. Então, aqui, estamos com a ata. A Polícia Militar tem sido, pelo menos, transparente com a gente nesse sentido. Ela mandou a ata da reunião do que foi conversado e também a lista de presença da primeira reunião da Polícia Militar, do 41º Batalhão da Polícia, para articular a operação de cumprimento do mandato de reintregação de posse. Eu vou passar para... A deputada Bela pediu a fala, depois vamos agora para o Rubel e a CEMIG, o representante da CEMIG, que está aqui. Mas a gente queria também saber, desses dois órgãos, qual é a situação da comunidade da Vila Bernadette. Há uma divergência de quem é responsabilidade, de quem impetrou esse pedido de retirada das famílias e a motivação, que isso precisa talvez dar mais transparência aqui na fala dos dois. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Andréia. Gente, é complicado, não é? A gente vê aqui, até a Maristela começa a fala dela, dizendo assim, olha, nossa luta tem estampada a CEMIG aqui, mas não é que nós queremos o fim dessa empresa. Isso quem quer é o governador Zema. Nós queremos que essa empresa esteja a serviço do povo. É verdade ou não é, gente? Verdade. E, por outro lado, a gente vê o governo do Estado num esforço grande de vender a CEMIG, que pode piorar a situação das famílias que estão debaixo das torres, e vender as terras públicas. Todos os dias... Andréia sabe, já mais que eu aqui, todos os dias a gente vê votação no plenário de alienação, venda, entregas de terras do Estado, que poderiam servir para o reassentamento das famílias. Então, cumprimento aqui, Ariane, o trabalho que tem feito junto à mesa de diálogo, mas eu acho que o Estado tem que ser chamado a funcionar como... para servir o povo. São quase... São mais de 500 mil famílias que não têm casa em Minas Gerais. A gente está falando do Estado que tem o maior déficit habitacional, o segundo maior déficit habitacional depois de São Paulo. E o governador está vendendo terra. O governador não constrói casa. A empresa pública não tem um fundo para poder pensar o amparo às famílias que ele bota na justiça para despejar. Isso é inadmissível. E dizer depois das tarefas do município e da CEMIG também, que eu acho que vão ser os próximos a falar. No caso de Contagem, nós conseguimos uma negociação que as famílias que estavam debaixo das antenas, na Vila Povo Brasileiro, fossem reassentadas nos conjuntos do Icai Vera, do Minha Casa Minha Vida. E outras que não tinham necessidade de sair ficaram lá naquele local. Mas teve uma disposição de diálogo, de negociação, a partir da Prefeitura de Contagem. Eu espero que a Prefeitura de Belo Horizonte tenha a mesma disponibilidade. Eu até formulei aqui, olha, as famílias que estão debaixo das linhas de tensão. Por que elas não estão inseridas no Programa Estrutural de Áreas de Risco da Prefeitura que prevê o direito de reassentamento para toda a família? Elas deveriam estar inseridas no PROAS, que é o Programa Estrutural de Áreas de Risco. Segundo, como é que a Prefeitura tem se movimentado para recuperar a produção habitacional? O Minha Casa Minha Vida, o locação social, essas alternativas. Porque, senão, a gente vai para a mesa de diálogo e a Prefeitura fala que o problema não é dela, a CEMIG fala que o problema não é dela e parece que o problema é dos moradores, que chegaram lá, diga-se de passagem, muito antes das antenas, em alguns casos. Então, vou formular aqui alguns pedidos, Andréia, para a gente assinar junto de informações, mas queria que, se eles pudessem, falassem isso. Qual providência estão fazendo para retomar as políticas de construção de moradia para dar uma alternativa? Porque, se não tiver alternativa, não pode despejar. E quem está falando isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, que decidiu, em uma DPF do PSOL, que é o meu partido, que as famílias, mesmo após a pandemia, que têm crianças, mulheres grávidas, idosos, vulneráveis, só podem ser removidas se tiver alternativa. É isso, Andréia. Feliz, senhora, 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 Feliz, senhora. Feliz, senhora, Feliz. Agora vamos ouvir o senhor Luiz Roberto Delgado, engenheiro da Urbão, representando o senhor Cláudio Vinícius Leite Pereira, diretor-presidente da Companhia de Urbanização de Habitação de Belo Horizonte. O senhor está aí? Está. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria, primeiro, responder a Ariane sobre o caso, parece o caso da Vila Bernadette, que está mais emergencial. Lá a situação é outra. Ano passado, em um período chuvoso, aconteceu um desastre geológico e perdemos vidas lá. E, a partir disso, a prefeitura retirou essas, não 14, até mais famílias, eu acho que foram 17, não estou bem lembrado, nesse local, e veio desenvolver, tirou as famílias, indenizou, reassentou dentro do programa estrutural de área de risco e não conseguiu demolir imediatamente as casas. Nessa lacuna temporal, desenvolveu também um projeto, já está pronto, licitado e com ordem de serviço, para estabilizar o resto da encosta do Bernadette, para que não aconteça isso, porque ela está sob um aterro, tem todo um estudo geológico lá, que essas 14 casas têm que sair. Por isso que elas estavam desocupadas e lacradas. Quando, acho que deve ter uns dois ou três meses, a prefeitura foi demolir essas casas para iniciar o projeto de estabilização da encostas, houve uma reocupação das famílias muito rápida, e a gente não conseguiu. Então, essa reintegração de posse não tem nada, que eu saiba, não tem nada a ver com o assunto da linha de transmissão. É a questão de segurança, de risco geológico. E só vai falar ainda das outras comunidades. Nas outras comunidades, essa discussão, a prefeitura vem sempre participando, tentando celebrar convênios. No caso específico do Santa Lúcia, a gente esteve aqui ano passado, e o que a prefeitura tentou fazer e fez foi toda a infraestrutura para essa rede passar a ser subterrânea, esse caso específico do Santa Lúcia. A gente está aguardando a CEMIG, está discutindo, a CEMIG vai falar das dificuldades dela. Enfim, a obra no Santa Lúcia, a gente está encerrando, está entregando, mês que vem a comunidade, a prefeitura está acabando o PAC lá. e o local, para se passar a rede subterrânea, já está assim. Houve um estudo inicial lá em 2010, 2011, pela CEMIG, que determinou que passaria essa rede lá. Só que agora a CEMIG vai explicar que ela está fazendo um novo estudo para isso. Então, no caso específico da Vila CEMIG é esse. No caso específico do Paulo VI, a prefeitura está fazendo uma licitação, ela está iniciando um processo licitatório para fazer um projeto, porque lá é a PP e junto com o problema da rede de transmissão. Então, a prefeitura está contratando, vai contratar uma empresa para fazer esse estudo, para ver o que se faz com essa área. Nos outros casos que a gente tem, que é a Bernadette, que a Bernadette é um pouco menos, a Vila Ecológica, a gente começou um estudo, deve ter uns, em 2017, 2018, com a CEMIG, para fazer um novo caminho de rede, enfim, essa toda... A CEMIG pode falar melhor, a viabilidade de mudança da rede, e a prefeitura participou desse estudo. E esse convênio não evoluiu para a finalização, mas a gente chegou a avaliar as casas e tudo. Mas a CEMIG também, a gente não conseguiu celebrar esse convênio com a CEMIG. No caso da Vila Independência, é uma coisa muito mais antiga, em 2013, teve a obra lá da Vila Mangueiras, a gente sabe do convênio, o convênio meio que expirou, a gente tem que retomar isso aí, mas teve realmente o convênio, mas a gente também não conseguiu evoluir. A gente tem... A prefeitura nunca, através da UBEL, através da toda a política pública de habitação que a gente tem, a gente não exime dessas possibilidades. A dificuldade é muito grande, mas a prefeitura está aberta a tudo isso. Eu ia perguntar ao senhor. Na audiência passada que nós fizemos, foi mencionado um TAC, aquele tema de ajustamento de conduta, e envolvia a prefeitura. A prefeitura cumpriu com a parte e a CEMIG não. E aí vocês não estão cobrando isso? Como é que fica? Porque agora o povo, os eleitores do FUAD estão aqui dizendo que vão perder suas casas e elas esperam que o prefeito também se posicione nesses processos. Porque a gente também já conhece muito bem o governador, não tem compromisso com moradia. Não é essa a notícia que eu tenho do prefeito de Belo Horizonte. Ele fará parte do processo? Vai cobrar da CEMIG a parte que a CEMIG não fez? Houve, na época, algum investimento financeiro por parte da prefeitura, para garantir que essas linhas fossem subterrâneas? A prefeitura, especificamente, no caso, a gente pode falar mais do caso do Santa Lúcia, que foi mais real, o investimento todo da prefeitura, lá no aglomerado de Santa Lúcia, foi de cerca de 150 milhões de reais, através do programa do PAC. mas, especificamente, para a gente fazer especificamente o que foi pré-determinado e pré-acordado com a administração da CEMIG na época, a gente fez um investimento de 20 milhões, mais ou menos, para deixar o local que foi pré-determinado para passar essa rede de alta tensão. Então, a prefeitura fez tudo que foi determinado, acordado, através das audiências de Ministério Público, de Conver... A gente já ouviu isso outra vez, da audiência, que a prefeitura pegou recurso público, milhões e milhões. Segundo a prefeitura, cumpriu com a parte, a CEMIG não, mas a prefeitura tem que cobrar. E aí a defessoria não está aqui, mas, da outra vez, nós falamos a importância de incluir a prefeitura nesses processos. Ou que ela entre como autora ao lado do povo ou ela entre como réu, porque, se ela usou o recurso público a garantir que a rede de alta tensão for subterrânea, e esse problema com as comunidades, nesse momento, não deveria existir, ela agora tem que responder para uma improbidade também, porque ela gastou dinheiro. Não fez. Porque dava até para construir moradia. a concepção do projeto do PAC lá era essa. A concepção foi... A gente removeu 1.150 famílias e reassentou essas 1.150 famílias. A linha... Não. A linha... A linha... A linha... Sem necessidade. E a partir do momento que eu até entendo, eu tenho conversado, feito reunião a portas fechadas com o Cláudio, os da Ubel, eu e a Ana Paula aqui. Entendeu? Eu até falei com ele, que não era para ele enviar alguém, que o funcionário, que ele está acima, ele está acima, ele sabe do que eu estou falando, que a primeira vez que o senhor chegou no morro do papagaio, eu que tive que explicar para o senhor a situação, porque o senhor nem estava por dentro daquilo, e o senhor sabe disso e tem isso gravado. Então, o que é que acontece? Foi passar... Tiraram 300 famílias, 300 famílias do antigo Beco Santa Rita, para passar a rede subterrânea e não atingir tantas famílias, que são 540 famílias, que eu passei na casa de cada um e quem está aqui está de prova, no morro do papagaio. Eu tenho a contabilidade de todas essas famílias, registro de todas elas. E 540 famílias, desde 2014, foi acordado, queria ser passada a rede subterrânea. A prefeitura não tem cobrado a SEMIG. Não tem cobrado a SEMIG. Somos povo, nós moramos dentro da capital. Essas comunidades, elas são da capital mineira. Então, o prefeito tem responsabilidade com essas comunidades, inclusive o morro do papagaio. Eu entendo o que a Ubel tem feito, de todas as formas, tentativas de reuniões, conversas com a SEMIG. Sei que com a SEMIG é realmente difícil de lidar, a SEMIG não cumprir com os acordos dela, só que aqui nós estamos falando de dois órgãos públicos. Aqui não é conversa de compadres, não. Então, a gente tem que também parar e pensar. A Ubel fez a parte dela? Ok, eu vi, eu sei que fez. Eu sou prova viva disso. Porém, a prefeitura não tem cobrado a SEMIG. Não adianta querer fazer, servir cafezinho para a SEMIG, para conversar em reuniãozinha com biscoitinho, que não vai adiantar. Ou a SEMIG devolve, então, os 20 milhões de gastos para passar a rede subterrânea para o povo construir a casa deles, que aí nós saímos da terra. SEMIG! Nossa terra! SEMIG, tira a mão da nossa terra! SEMIG, tira a mão da nossa terra! SEMIG! Se tivesse uma mulher negra à frente da prefeitura, o que seria? Compromisso com o fazer, a dificuldade da Ubel conversar com a SEMIG. A SEMIG, muita coisa para você responder aqui. Pena que não é o diretor, pena que não é o presidente. Qual é o salário do presidente da SEMIG? Acho que está chegando aos 200 mil. Muito! 200 mil! Aí vai em jeton, vai não sei o quê. Era ex-presidente que tinha que estar aqui. Na posse dele gastaram 20 mil reais. para a posse do cara de lanchinho. Deixe-me falar com vocês. O que vai fazer para desmentir a população? Ah, não. Não. Aqui é fato, não tem como desmentir. Eu acho que a proposta da SEMIG é dizer que vai resolver. De que jeito a gente pode desenhar aqui? Mas como é que resolve esse embrolho? Não vou... Não. Vamos passar a palavra para o senhor. A de Eliton. A de Eliton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais. Só pode falar à vontade. A palavra está com o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos, lideranças, população. Gente, nós precisamos garantir a fala dele. Depois, se discordar, ir lá no microfone, coloque a discordância, mas vamos garantir a fala dele. E depois vai abrir o microfone de novo e apresentar os argumentos que vocês discordam. Vamos? Vamos ouvir direitinho para a gente elaborar as nossas argumentações. A ideia é que eu trouxe uma apresentação aqui só para contextualizar o processo, deputados e demais presentes na reunião. Passa, por favor. Então, gente, primeiro acho que a gente tem que nivelar o que são linhas de transmissão. A gente aqui no Brasil, em todo o mundo, a gente precisa de linhas de transmissão para trazer energia das usinas, que normalmente ficam longe dos grandes centros da cidade até os municípios. Então, esse é o papel das linhas de transmissão. Em qualquer lugar do mundo, essas linhas de transmissão são preponderantemente, são na imensa maioria, aéreas. São linhas que perpassam as rodovias e as cidades e a zona rural de forma aérea. Pode passar, por favor. Dadas as características que têm essas linhas, isso aqui é uma norma, é uma regra estabelecida também no mundo inteiro de se estabelecer as faixas de segurança. A foto da direita ali mostra bem, uma faixa de segurança na zona rural, que ela é constituída para garantir a segurança, e deve ser evitada, e deve não haver nenhum tipo de ocupação em relação a ela. Por quê? Unicamente por questão de segurança. Então, toda a faixa é constituída, exatamente o nome próprio diz, para garantir a segurança das pessoas que estão sob elas. É importante destacar que 100% das linhas de transmissão existentes são construídas em áreas não ocupadas. Então, ou seja, primeiro há a linha de transmissão e, posteriormente, vem a ocupação humana em relação a elas. Então, isso é aqui na CEMIG, isso aqui em qualquer distribuidora ou transmissora de energia no país. Então, essa é uma regra e totalmente estabelecido que em todos os locais aqui, primeiro houve a construção da linha, depois houve a ocupação delas. Óbvio, devido ao déficit habitacional existente no país, mas essa é a característica. A CEMIG tem mais de 20 mil quilômetros de linha de transmissão. Aqui na região metropolitana, mais de 2 mil quilômetros de linhas de transmissão e distribuição de energia. Então, a CEMIG realiza, desde 2008, a fiscalização dessas linhas para evitar a ocupação. Contudo, a CEMIG não tem poder de polícia. Ou seja, a CEMIG não tem o poder de pegar uma construção e quando a construção começa lá e derrubar aquela construção. Então, essa é a dificuldade que existe em relação a controlar a ocupação desses locais. Da mesma forma que o município, o poder público, de uma forma geral, tem uma dificuldade de regular, de controlar a ocupação em áreas de risco. Qual a quantidade de ocupações que existem em áreas de risco? Qual a quantidade de ocupações que existem em margem de rios? Por quê? Porque há um déficit habitacional consolidado, estabelecido no país, e que obrigam as pessoas a ocuparem esses locais. Então, da mesma dificuldade que o poder público, tendo o poder de polícia que o poder público tem de fiscalizar e controlar a ocupação nessas áreas de risco, existe a dificuldade de se controlar a ocupação também sob faixas de segurança. mesmo com a procura da CEMIG de controlar esse trabalho, de controlar esse tipo de ocupação. Pode passar, por favor? Então, gente, quando falamos de ocupação e de segurança, buscamos única e exclusivamente a segurança das pessoas que estão ali. Quando fazemos esse trabalho de fiscalização para evitar a ocupação, é para que o eletricista tenha acesso à torre de fazer manutenção, é o que o eletricista busca e garantir a segurança dessas populações. A CEMIG, é importante destacar que não tem interesse nenhum, e não há interesse, não há possibilidade de comércio dessa área, essa área nem é nossa, é uma faixa de servidão, a gente tem direito de utilizá-la. Então, ela não tem valor, não é algo que buscamos fazer por garantir interesse financeiro ou algo a respeito. é única e exclusivamente para garantir a segurança. Então, não pode vender, não pode repassar. Então, a CEMIG não tem interesse nenhum financeiro em nenhum dos 22 mil quilômetros de linha que ela possui. Então, ela não pode ter comercialização nenhuma disso. Então, esse trabalho todo que fazemos é única e exclusivamente buscando garantir a segurança das pessoas que estão ali de baixo e estão a seguir e estão anterior àquela linha. Então, às vezes, falamos da segurança da linha de uma região, mas pensamos que uma linha ela é sempre conectada às outras torres que existem no lugar. Então, garantir a segurança daquela torre, daquele local, ele garante a segurança das outras torres daquela linha. Então, isso é muito importante também a gente ter em mente que a busca é por segurança, única e exclusivamente por segurança. Pode passar? E aí a gente sabe essa questão de riscos, ou seja, a ocupação dessas faixas de segurança trazem risco. Eventualmente, há o risco da queda de torre, há o risco de eventualmente choque elétrico. Então, há uma série de riscos que existem ao ocupar esse lugar. Pode passar, por favor? Você leu? Já leu, não é? Passa. Não, se deram de 2008. Eu adoro, por favor. O que a gente tem feito em relação ao tema? Primeiro, essa questão de segurança, ou seja, a gente tem feito, a gente busca, mesmo a área estando ocupada, a gente busca garantir a segurança. Então, essa foto mostra uma atividade que a gente fez aqui em Belo Horizonte, em algumas comunidades, está fazendo em algumas comunidades, até peço que a gente tenha feito esse trabalho com o apoio da comunidade de substituição de cabos. Então, a gente fez em Montes Claros, fizemos na Vila Bernadette, se não me engano, enfim, que é a inspeção e, quando é o caso, troca de cabos. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito para garantir a segurança da população, mesmo com as áreas previamente ocupadas. Pode passar, por favor? E outra coisa, a questão de sensibilização. Talvez muitos de vocês ouviram isso, isso é uma saída da mesa de diálogo, a gente tem feito campanhas em rádio para demonstrar o risco de segurança, a gente divulgou isso bastante, em todas as principais rádios de Belo Horizonte, da região metropolitana e do interior, a gente fez esse esporte de rádio, muitos de vocês devem ter ouvido para buscar reduzir e informar a população do risco de se ocuparem esses locais. Pode passar, por favor? E, por fim, o nosso trabalho, gente, é importante, acho que é importante ter em mente que não há distinção de ocupação quando a CEMIG faz, ou seja, de fiscalização. Então, se há uma ocupação irregular, seja feita por empresa, condomínio, posto de gasolina, supermercado, prefeituras, a gente tem a mesma tratativa. Temos processos, tem notificação das mesmas tratativas, processos judiciais, a tramitação em relação ao tema. Então, por fim, aqui... Na Raja Gabalha, Buritis, Belvedere, Buritis... que as vilas não têm dinheiro, poder, né? O que é que ele é? Mentirou! Pode seguir. Mentirou! Mentirou! O que é que ele é? Mentirou! Gente! Nós vamos voltar com a fala, vamos voltar com as falas. Deixe ele concluir, então. Conclui. Então, o processo é feito independente, desde que assumimos, independente do tipo de ocupação, ele é feito. E a construção de solução, a CEMIC tem disposição para construir solução. Nós vimos isso, esses casos, junto à Prefeitura de Contagem. Acho que isso é importante, Andoros. Acho que, na verdade, dois casos emblemáticos. E é importante lembrarmos da Constituição também, deputada. A Constituição estabelece que a atribuição pelo provimento de moradia é do poder público. E aí essa solução de construção de consenhas, construção de solução, avança quando o município faz a sua atuação. Em Contagem, nós tivemos dois casos muito emblemáticos em relação a isso. Tivemos o caso da Vila Esperança, que já está concluído, onde foram reassentadas 109 famílias. 109 famílias, onde o município fez o provimento das moradias e a CEMIC entrou com recurso para outras ações. Então, temos casos estabelecidos em relação a isso. Estamos avançando agora em Contagem, muito provavelmente vai sair o convênio do povo brasileiro, da mesma forma, onde o poder público municipal cumpriu o que está estabelecido na Constituição Federal e fez o provimento de moradias naquelas famílias que cabiam no Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Acho que aqui temos uma oportunidade de estabelecer um diálogo em relação a isso, o governo federal reabriu o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Acho que é uma possibilidade que precisamos explorar em relação a isso e trabalharmos em conjunto com o poder público municipal. Temos essa disposição, sabemos que a Urbela tem essa disposição, temos que caminhar nessa solução em conjunto, trazendo cada um a sua responsabilidade. Esse é o grande ponto, trazendo cada um a responsabilidade em relação a isso. O ente responsável pelo uso e ocupação do solo, ordenamento urbano, cumprindo o seu papel, e o ente responsável pelo fornecimento de energia, também cumprindo o seu papel em relação a isso. Especificamente nos casos em questão, já trouxe isso na última audiência pública, do Papagaio, no Papagaio houve uma negociação, houve uma tratativa em relação ao tema, mas não se chegou à assinatura, eu não estava na área no momento, a um termo de ajustamento de condústria, ou, na verdade, era um convênio entre o município e a prefeitura. Então, não houve o convênio, não chegou-se a um denominador comum. E o que até onde me consta eram obras do PAC, que trazem benefícios para a comunidade, obviamente. Então, foi feita uma obra do PAC para a região, que trouxe benefícios, e tentou-se buscar a questão da viabilização da linha subterrânea. A viabilização da linha subterrânea não é algo rotineiro, deputado. Hoje, no Brasil, existem dois fornecedores em relação a isso. Ou seja, se você for a qualquer lugar, a gente pode ir no Google Earth, na internet, ir no Google, e falar assim, vou colocar Dubai, você vai ver linhas aéreas. Se você for colocar, sei lá, Japão, você vai ver linhas aéreas. Então, não é uma questão que você tem linha subterrânea em todo lugar, São Paulo, em qualquer local, essa questão de linha subterrânea é algo extraordinário, com um custo muito elevado, e que tem que ser aprovado pelo órgão regulador. A gente é regido pelo órgão regulador, pela ANEEL. Então, a gente tem que caminhar nessa solução, temos que buscar soluções, mas cada um dentro da sua responsabilidade. Isso que é importante. O pessoal está muito preparado para fazer perguntas, trazer sugestões. Vamos seguir, então, aqui, que eles vão continuar na mesa. As pessoas que vão fazer fala, podem usar o microfone aqui, podem deixar a pergunta para as pessoas que aqui estão, o Bels, representante da CEMIG e a representante da mesa de diálogo. Vamos seguir. Eduardo, liderança comunitária do Jardim de Verdade. E depois, Ariane, liderança comunitária da Vila CEMIG, Altas Antenas. E o meu processo está aqui, já fui solicitada a sair da minha casa. Eu quero dizer que são famílias que estão se destruindo por conta da CEMIG, porque as pessoas ficam doentes, ficam com depressão, mulher briga com o marido porque fica nervoso, às vezes a gente fica nervoso dentro de casa. É verdade, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. A situação não está fácil, a gente não dorme, não sabe o que é dormir, pensando se amanhã que eu chegar do serviço, a polícia já está na minha porta para me jogar no meio da rua. O negócio é complicado. A CEMIG tinha que dar um parecer mais claro, mais positivo, que a CEMIG lucra muito, é uma das empresas que mais lucra nesse país. Tanto que ela comprou a Anel no Rio de Janeiro, com dinheiro do lucro de Minas Gerais. Para que a CEMIG foi comprar a Anel no Rio de Janeiro, com dinheiro de lucro de Minas Gerais? E o lucro de Minas Gerais não vem para nós, que somos o dono da CEMIG, porque o povo, a CEMIG é do povo, porque a CEMIG é estatal, não é para ser vendida para ninguém, não. E o povo fica aí, adeusará todo mundo. CEMIG, põe a mão na consciência. Prefeito de Belo Horizonte, põe a mão na consciência. Zema, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Vamos, gente, lutarmos juntos. Não vamos deixar a CEMIG fazer o que quer individualmente com cada um, não. Elas estão tirando individualmente cada um. Isso não dá, não pode ser. Pelo amor de Deus, gente, tenha consciência que o povo não pode ir para a rua assim, não. Nada foi conseguido de mão beijada na vida da gente, não. A gente lutou com muita força e dignidade para ter o barraquinho da gente. Não foi do dia e da noite que a gente conseguiu, não. Muito obrigado por tudo aí, viu? Ô, seu Eduardo, espera aí. Quantos anos você mora lá? Eu moro lá já tem 15 anos, já. 15 anos. Estou aqui, com o processo na mão. O senhor deixa eu ver? Pode. Mas aí já pode vir a próxima pessoa. Ariane? É Ariane mesmo? Ariane. Liderança comunitária da Vila CEMIG, e ao das antenas. Eu vou devolver o senhor. Eu só queria ver a data. Boa tarde, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui. Estou muito feliz, porque eu pensei, sinceramente, que ia ter poucas pessoas, mas a massa está em peso. Agradeço. É nóis. Agradeço ao pessoal da mesa. Na verdade, eu fiz um texto imenso para poder apresentar e tudo, mas o pessoal que foi vindo falando falou tudo o que eu tinha escrito. Então, quer dizer que estamos na mesma sintonia mesmo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Edielito, no caso. Eu gostaria de saber qual é a estatística dos últimos 10 anos de quantas linhas de transmissões que arrebentaram, quantas pessoas morreram com esse risco eminente e a probabilidade de que isso venha a acontecer. Até porque, como a amiga citou ali, no bairro Novo das Indústrias, se não me engano, isso, tem três antenas que passam no meio certinho de uma avenida. Então, se... Isso, de rotatória. Verdade. Então, se cõe um risco eminente de que venha a arrebentar, uma pessoa a falecer, algo do tipo, será que um pedestre, um carro passando, um caminhão, um ônibus, não pode acontecer também? Ah, não é rodoviário. Pois é. Outra coisa, é tão caro, é tão difícil de fazer essa rede subterrânea que lá em Brasília, se eu não estou enganada, tudo lá é subterrâneo, porque lá é a capital do país, e nós aqui, como uma capital mineira enorme, muitos, mas muita população mineira aqui, não tem possibilidade de fazer isso? Uma empresa tão grande como a Semig? Eu acho que capital para isso a Semig tem. Pois é. E eu queria também fazer uma proposta. Já que não pode fazer a tal da linha subterrânea, pelo menos a remoção, a relocação das torres, como em alguns bairros, Vila Liberdade Ecológica, Alto das Antenas mesmo, Semig, Vila Semig, temos a possibilidade de estar fazendo, sim, essa relocação, arredar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Por quê? Porque a área, gente, é muito grande. Lá no Alto das Antenas mesmo, temos uma área de vegetação imensa, onde não há casa alguma. Mas não, acho que é mais fácil para a Semig estar tirando, vou falar da minha área, porque é o que mais conheço, do Alto das Antenas, 800 famílias de suas casas. como a nossa amiga Maristela falou, e esse dinheiro que foi investido pela Rubel, pela prefeitura, vai fazer o quê com ele? Simplesmente... Porque poderia realmente ser usado para estar colocando essas famílias em questão num teto. Agradeço, gente. Claudineia, liderança comunitária do Alto das Antenas. Ela já tinha assistido o PowerPoint da Semig antes de vir para cá? A gente tem que pesquisar para poder a gente ver o que é que se pode ser feito. Nós estamos aqui com o senhor Manuel ali, meu coração está partido, que tem no mínimo, acho que cinco dias que faltam para a Semig tirar ele da casa dele. O senhor Manuel aqui é um senhor de pouca instrução. Levanta aí, senhor Manuel, para podermos ver o senhor. Isso. Quando a Semig foi na casa dele, gente, ele é uma pessoa, se o senhor me desculpe de eu falar, é uma pessoa analfabeta, a Semig esteve na casa dele e fez igual como vários moradores aqui. A sua assassina aqui não vai ter problema nenhum, não? Qual que é os dados do senhor mesmo? Aí ele, na maior humildade, deu os dados para ele e está aí. Cinco dias para ele sair da casa dele. Todo o dinheirinho que ele tinha, que ele ganhou com a esposa dele, que, posso falar do seu problema de saúde? Está com câncer, está em tratamento e tudo o que eles usam, do financeiro deles, foi para construir essa casa que eles têm lá hoje, onde eles moram nessa casa e construiu lá para nós uma mercearia, gente, que é a única coisa que nós temos. Nós também, a prefeitura de Belo Horizonte também nos abençoou com o calçamento lá da rua, que foi até a metade da rua, gente, mil metros de calçamento que era para ser feito, a Semig foi lá e embargou esse mil metros que até serviria para ela mesma subir para fazer as manutenções da torre. Serviria até para ela mesma. Vai ela lá e embargou a obra da prefeitura, que é na Rua da União, talvez o senhor não saiba, Rua da União, lá do alto das antenas Vila Semig. Então, pessoal, é o que a nossa amiga falou aqui, a Ariana, que o que eu queria falar também todos já falaram. Então, gente, nós estamos aqui para dizer que a gente não vai deixar de lutar. Nós estamos aqui para lutar e nós vamos até o fim. É muito fácil ele chegar aqui, passar essas coisas que foram passadas aí, que eu já pesquisei tudo na internet, que realmente ele tem razão, sim, mas ele tinha que ver como que a gente chegou lá. Eu comprei lá. Então, eu acho que isso deveria ser revisto, né? Porque como que ela chegou lá? Quem que vendeu para ela? Porque eu não sabia que isso poderia me causar mal. Eu não sabia que... que as redes das comunidades não vivem nenhum engenheiro técnico. Isso mesmo, a gente não sabia. Eu comprei lá, eu não invadi, eu não invadi, eu comprei lá com o meu dinheiro suado, inclusive, o meu menino até construiu a casinha dele, estava em ponto de terminar, a Semig foi lá e derrubou. Entendeu? Tudo o que ele juntou, tadinho, tudo o que ele juntou, o meu menino de 18 anos, tudo o que ele juntou, ela foi lá e derrubou. E ainda o cara da Semig virou para mim e falou, se você acha que você tem algum direito, você vai procurar, mas vai demorar, viu? Ainda com cara de deboche. Então, eu estou aqui para dizer que não vai ficar assim, que eu vou lutar até o fim. Se precisar. É isso aí. E não é só por mim, não, é por todos nós. Nós somos 800, nós somos 800 famílias, fora criança, casais, morados, são vários moradores. Quando a gente fala família, então, se são 800, quantos mais não são? Porque só uma casa de uma vizinha lá tem, eu acho que, quase 10 crianças. Então, pensa. Então, pensa a quantidade de mais famílias que tem lá. Então, é isso, gente, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para lutar por cada um de nós. Está bom que isso tudo, o cadastro e o cadastro. O cadastro. Aqui. Mas é isso, é indivíduo. O senhor precisa falar no microfone ali, sobe ali. Enquanto o senhor está indo lá para fazer a sua fala, aí o senhor fala o nome completo e tudo. É uma coisa que é muito importante, porque está tendo as ações, e eu estou tentando entender se as ações são individuais, são coletivas. Tem uma área lá, a Semigrenização, tem uma área de segurança. Por que a ação não é com a área de segurança, mas é uma pessoa isolada? A gente não está entendendo. Mas a primeira coisa que a empresa, a Urbel, a Prefeitura, e eu vou cobrar da Sedese, que é saber as condições socioeconômicas de cada uma das famílias. Porque, olha, como pode... Há uma pessoa que precisa de acolhimento do Estado nesse momento, porque está covalescente, está fazendo tratamento de câncer, um está desempregado, o outro tem dificuldade de leitura, precisa ter assistente social acompanhando todo o processo. E isso, reforçando aqui o que a deputada Bela já trouxe em sua fala. Essas regras não sou eu que inventei, esse protocolo não somos nós que inventamos, existem protocolos, inclusive internacionais, para acompanhar a desapropriação, reintegração de posse. Os tribunais estão atentos a isso, nós vamos cobrar novamente, Ministério Público, Defensoria, não é só mais criar alternativa, porque o povo não quer sair de lá. Isso é a primeira coisa. Eles já vivem lá, não estou falando de ocupações recentes. O processo dele ali, 2015, 2020. Então, é muitos anos. E agora? A justiça não pode tomar decisões individuais quando a área está toda tomada, a discussão é coletiva. Mas a primeira coisa é garantir a dignidade da pessoa humana. Então, vamos discutir propriedade, vamos discutir posse, vamos discutir segurança, porque a CEMIG, estamos entendendo que, para uns, é inseguro, para condomínio, fechar o condomínio rico, a insegurança é relativa, o argumento é outro, mas a dignidade da pessoa humana, seja no condomínio, seja na favela, seja lá nas vilas, vai ter que ser a mesma métrica. Então, a primeira coisa, e vamos reforçar isso, a mesma diálogo, saiu da CEDESI. Então, é imprescindível que a Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhe com assistentes sociais, não é oficial de justiça debochando, não é funcionário da CEMIG, mas a assistência social tem que chegar primeiro e fazer o levantamento. A mesma coisa que vai para a Prefeitura de Belo Horizonte. Uma prefeitura rica, tem recurso, tem equipamentos de assistência social, tem que fazer esse papel, levantar primeiro a condição socioeconômica dessas famílias que estão hoje como réu, réu de uma empresa que também já passou para o CPI dessa casa. Então, assim, não tem ninguém inocente aqui, nós precisamos discutir qual é o papel do serviço público nessa situação. Pode, agora, o senhor fala o nome completo para a gente. Está bom. Três minutos. Boa tarde para todos os meus irmãos. Nome completo. Para a doutora, a deputada, todos os da mesa que estão aqui presentes. Em nome de Jesus, eu peço que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Emanuel Almiro Gonçalves da Silva. Estou sendo muito prejudicado pela doutora empresa Semig, porque eu construí a minha merceariazinha para o meu sustento, para mim e minha esposa, porque ela não pode trabalhar. Eu também não posso, porque eu que tenho que ficar carregando ela para o médico para fazer controlo. E então, a Semigo declarou lá para fazer despejo de mim, acabar com tudo que eu tenho, que é o meu sustento, para eu não passar fome, que essa merceariazinha minha que eu fiz lá, é para o meu sustento, para me ajudar o povo e o povo me ajudar. Então, pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse localzinho para o meu sustento e a própria Semigo está querendo destruir a minha vida e a vida da minha esposa e a vida também dos meus amigos que me ajudam na mercearia. E além disso, ainda falou uma coisa que ainda não é verdade, falou que a minha mercearia é de dois adares, não é verdade, é de um adar só. Eu tenho a foto dela aqui, está aqui, é bem distante da torre de transmissão, é bem distante, é no nível da rua, o meu, está aqui a foto, quem quiser ver, eu mostro que agora para saber, eu estou falando a verdade, não estou falando mentira, estou sendo para ser despejado. E em nome de Jesus Cristo, doutora, eu peço a senhora, doutora deputada e todos os demais que estão aqui, eu sei que vocês também são seres humanos, eu sei que vocês têm um grande respeito pela população brasileira, eu sou brasileiro e eu também respeito os seus direitos, respeito a Semigo também, mas uma coisa que eu quero dizer, tem que dar acesso o que é de César e Deus o que é de Deus. Seja honesto, seja verdadeiro, fala a verdade, não fala mentira, porque aquilo que você planta, aquilo também você vai cair, pode ter certeza. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigada. Marcelo Araújo Pontes, ele é desempregado, Avenida Amazonas, Barro Preto. Boa noite a todos. Sou Marcelo, tenho 38 anos, moro em uma ocupação na Avenida Amazonas. E, gente, a máquina pública está aí, está funcionando. A gente só está colhendo coisa de anos, isso aqui é anos, esse desenvolvimento precário por pessoas que só pensam neles mesmos, estamos aí lutando por moradia e eu não vou desistir, porque se eu quero uma moradia, porque eu quero ser um cidadão digno, entendeu? E conto com a máquina pública, que é a prefeitura de Belo Horizonte, esse estado de Minas Gerais que eu amo, acolhi como minha cidade natal. Fomos prejudicados na nossa habitação lá, a polícia militar lá invadiu sem mandato, querendo prejudicar a gente lá na ocupação. Só que, que nem o nosso companheiro aqui falou, a razão está aí, a verdade está aí. O coração de cada um aqui, todo mundo sabe, os seus propósitos de vida. A gente quer dignidade e moradia, que é o direito básico de um cidadão brasileiro, é a moradia, depois vem a saúde e os demais recursos. Agradeço as autoridades aí presentes que estão recorrendo com a gente aí, a deputada, aos demais da banca aí, que está... É a nossa voz perante a eles aí. Agradeço o apoio de todos aí. E vamos para a luta, gente, vamos desistir não, o sonho de todo mundo aí vai ser realizado. Fé em Deus. Franciele, Diana, Cristalino Martins. E depois é o Edmar Branco, ex-vereador de Belo Horizonte, liderança comunitária do Paulo VI. Conjunto. Boa tarde a todos. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para a doutora, a Regina, mas o Edmar Branco já me acompanha. E eu tive o sonho da casa, em 2018, eu não invadi, eu comprei. E aí, quando eu fui entrar na minha casa, chegou a Semig. e foi o que aconteceu com ele. O rapaz que me vendeu não sabia ler, a Semig mandou ele assinar e, quando eu cheguei para procurar, que o Edmar Branco abriu a porta dele, na época ainda era vereador, eu liguei para a Edna desesperada de noite, falei, Edna, como que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso. E ali sentei eu e meus três filhos. A Edna foi na minha casa e eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, meu filho fala comigo assim, mãe, onde que a gente vai morar? Na rua? Falei, ainda não sei. E dói? Como mãe, quando você chega e vê a polícia chegar e te tratar como um bandido? A polícia trata a gente como um bandido. Deveria defender, doutora. Eu só quero que o Estado faça aquilo que é um direito meu, é um direito do meu filho e eu não vou morrer sem deixar um teto para os meus filhos. Eu vou lutar, eu vou gritar e não desiste. Porque, quando a gente chega, doutora, eles tratam a gente como um bandido. E aí, eu comprei a minha casa com muito sacrifício, porque eu tenho gêmeos. E eles tinham a mesma necessidade. Meu filho, um deles é doente, tem epilepsia, e o outro deu uma infecção no sangue e ele bebia um remédio muito caro, um leite muito caro. E aí, a solução para mim, já tinha a minha mais velha, era comprar. A minha casa, eu não invadi, eu comprei e paguei. E aí, a Semig, quando eu tomei posse da minha tão sonhada casa, a Semig chega junto. Você tem tantos dias para sair, aí veio a pandemia, doutora. E aí, eles me ajudaram. E aí, quando foi, há uns 15 dias atrás, doutora, a Defensoria Pública me ligou e falou comigo assim, você tem tantos dias para sair. o juiz, o juiz já determinou, não cabe mais recurso. E eu, desesperada, liguei para a Edna de novo, falei, Edna, como é que vai ser? Ainda não me notificaram, eles simplesmente me deram uma notícia dentro do meu serviço e eu já fiquei desesperada. desesperada. Como que eu vou fazer com meus filhos amanhã? E aí, a Edna me acompanha, porque, além da luta pela casa, ela ainda abraça as outras coisas também. Na época, eu estava na justiça com o meu ex-marido. Rapidinho, só para vocês entenderem, eu vou já terminar a minha fala, doutora. E aí, eu fiquei sete meses sem ver meus filhos. E aí, representante da Semig, meu filho me pergunta depois de sete meses, mãe, se você não tiver onde a gente morar, o juízo vai devolver a gente para o nosso pai? Eu queria perguntar para o doutor, como que eu vou responder para o meu filho? Você vai lá sentar com ele e explicar isso para ele? Eu te convido, não só para ir na minha residência, mas eu te convido para ir na casa de todos os que estão aqui. quando você fala porque o senhor falou, falou, tudo o que a gente já sabe. Você não trouxe novidade nenhuma. Tudo aqui, eu acho que todo mundo já sabe, mas eu te convido um dia a sair daqui e passar na comunidade de todo mundo. Vai fazer corpo a corpo, vai conhecer, porque se você abrir a minha bolsa, tem somente o meu uniforme, porque eu tive que bater ponto e vim correr atrás do meu direito, porque foi o que eu falei com o meu patrão, eu preciso trabalhar, porque eu tenho que mostrar para o juiz que eu tenho condições de cuidar dos meus filhos, eu preciso mostrar para o juiz que eu tenho um lar para os meus filhos. E você, CEMIG, está me roubando isso. E eu te convido, sai daqui, marca um dia, doutora, pede a CEMIG para ir lá na casa da gente, porque, como ela falou ali que ela fez algumas manutenções, eu moro lá, eu tenho 30 anos, eu mudei para lá e eu tinha um ano. Eu nunca vi a CEMIG. Se algum dia ela foi, eu não vi. Eu só vejo a CEMIG quando ela vai fazer retregação de posse, eu só vejo a CEMIG quando ela vai com a polícia achando que está indo tirar bandido. E ela não está tirando bandido, e ela não está tirando somente tijolo, não. É sonho. É família. É pai de família que não sabe para onde e tem mais, está, doutora? Quando foi me falar, sabe o que o moço da CEMIG falou comigo? Moça, não aceito o acordo da CEMIG. Eu sei que o que eu... Porque ele viu que eu estava tão desesperada porque ele estava tirando o meu sonho junto. Ele falou comigo assim, moça, a CEMIG vai falar para você que vai te dar um lugar, mas não sai, porque a CEMIG não tem aonde colocar ninguém. E a CEMIG vai pôr a gente aonde? Porque quando eles chegam lá, é fácil parar o caminhão, mas eu vou para onde com a minha família? E aí eu convido ao senhor fazer uma visita na nossa comunidade. Fazer o trabalho de campo. Mais uma vez, nós estamos vendo os relatos que têm violência de gênero contra essas mulheres. Imagina perder os filhos. Luiz Carlos Moreno da Costa é advogado. E depois Cália, é isso? Rosa, moradora da vila Bernadette? É, era você. Mas aí vai ele, depois vai você e a última aqui é... Como é que você chama? Cátia. Então é isso. Vamos dar o advogado, o branco e Cátia. Boa tarde a todos e todas da mesa. Boa tarde. Vai voltar para a mesa. Eu, antes de ser advogado, sou ex-morador e ex-líder comunitário do Morro do Papagaio. E me veio toda a emoção que das primeiras lutas que nós tivemos que travar e que a periferia, principalmente o trabalhador, sempre tem que estar travando contra o poder. Essa questão, nós enfrentamos, tentamos enfrentar e, às vezes, achar um jeitinho do ponto de vista judicial, mas essa questão não é para ser resolvida na justiça. a gente tenta barrar, resolver, porque tanto a CEMIG quanto o judiciário já tem o posicionamento deles. a primeira coisa que nós temos que impedir que falem é usar o termo invasor. Nas petições da CEMIG, como nas sentenças do juiz, está lá o invasor. Ninguém aqui é invasor, todo mundo é morador, é o habitante, são as pessoas, são esses termos. Lá não é uma invasão, lá é uma ocupação, é um local onde trabalhadores residem, habitam com suas famílias. Então, a primeira palavra que nós temos que rechaçar é essa história do invasor, que tanto a CEMIG usa na petição dela quanto os juízes usam para se referir às pessoas. Então, o judiciário já vem com o pressuposto que as pessoas estão ali de forma irregular. Acontece que, na maioria dos casos que as pessoas, além da chamada ocupação de boa-fé que adquiriu há muitos e muitos anos, na boa parte dos casos, a prefeitura, através da Ubel, reconheceu aquela comunidade como regular e, em muitos casos, a CEMIG veio e colocou um padrão de luz para as pessoas, a Copasa veio e colocou água para depois eles próprios dizerem que aquela ocupação é irregular. Na verdade, acho que o que está faltando aqui, em uma das reuniões passadas, na mesa de negociação, representando o Ministério Público, colocou essa história realmente de mandar o representante aqui que não vai resolver, seja o adiante, seja o cara, não vai resolver merda nenhuma. Desculpe o palavrão, mas a questão é essa, manda o cara e ele não tem poder de decidir. Essa questão tem que ser levada para nível de cachorro grande, tem que o prefeito se envolver, governador, o presidente da CEMIG, tem que entrar nessa briga, porque é uma questão coletiva que envolve milhares e milhares de pessoas. A Urbel coloca aqui especificamente com relação ao caso do morto para pagar, que não tem responsabilidade, é caso até das parlamentares que aqui estão presentes, cobrar a responsabilidade. eu tenho aqui a proposta de convênio em que a Urbel se comprometeu no caso do morto para pagar, gastou 37 milhões 765 mil 534 reais e a CEMIG se comprometeu a fazer a linha subterrânea e colocar 14 milhões e 420 mil reais lá. a Urbel colocou a parte dela e a CEMIG simplesmente não colocou. Quer dizer, embora o representante da Urbel e o Cláudio já falaram isso também, errado, é responsabilidade da Urbel e da Prefeitura cobrar da CEMIG. Por que não fez a parte dela? Alguém está descumprindo inclusive o dever legal de até cobrar do outro que assumiu fazer junto o trabalho, não fez. Então, o que nós pedimos aos parlamentares enquanto nós travamos a briga judicial lá no fórum é que os parlamentares cobrem realmente de quem tem poder de decisão decidir isso. CEMIG tira a mão da terra dos trabalhadores que aqui estão. Vamos repudiar... ... CEMIG tira a mão da nossa terra! CEMIG tira a mão da nossa terra! Para finalizar, repudiar vem emitimento toda vez que alguém se referir a qualquer um dos senhores e senhoras como invasor, porque não são invasores. É cobrança aqui para que isso seja levado a nível de quem possa resolver a situação. Senão, nós vamos ficar toda vez nesse lenga-lenga que ninguém resolve nada. muito obrigado. Branco. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à nossa deputada André Jesus e à nossa deputada Bela. que é companheiro de luta. Pessoal, eu sou o Edmar Branco, sou morador lá da Regional Nordeste, venho acompanhando a luta do Conjunto Paulo VI. Eu não vou falar muita coisa, porque eu acho que os companheiros e as companheiras que vêm aqui falaram já muitas coisas. Eu queria só encaminhar algumas coisas. Reforçando, pessoal, nós estamos aqui, gente, no mesmo objetivo. Objetivo garantir o nosso direito. Então, as pessoas que quiserem vir para somar, sejam bem-vindos. Essas pessoas que querem fazer reunião separada para dividir a gente, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a gente precisa ficar atento. E outra coisa, deputada, eu acho que, Ariane, a próxima reunião da mesa tecla precisa ser urgente com o prefeito de Belo Horizonte, com o governador de Minas Gerais e com o Ministério Público. Por quê? Porque tudo, todo mundo já sabe o que está acontecendo. a responsabilidade dos moradores de Belo Horizonte é principal da prefeitura de Belo Horizonte. Não tem como, e isso, não defendendo a SEMIG, porque a SEMIG tem a culpa deles, não tem como a gente fazer uma discussão aqui, cadê a assistência social do município? Nós estamos mexendo com vida. Não tem como a gente discutir a situação, tem cinco dias que o juízo determinou e aí, aonde que vai essas famílias? Então, a assistência social, a prefeitura de Belo Horizonte precisa também assumir a responsabilidade de vocês. Eu acho que se não chamar quem manda, a gente vai ficar aqui com todo respeito, só discutindo, discutindo e não vão mandar. Nós temos várias comunidades que estão recebendo o despejo do juízo. E aí? Quem vai responder? Então, a gente precisa fazer, a primeira reunião da Câmara Técnica é com o governador, com o prefeito, com o Ministério Público, Defensoria Pública, para a gente caminhar. Não tem como a gente ficar discutindo, discutindo. Os funcionários dessas, representando tanto da prefeitura, tanto da SEMIG, vem aqui, não tem poder. Então, quem tem poder é o que precisa responder, porque, na hora de bater nas portas e pedir voto, eles vão. Então, eles também precisam ter responsabilidade. Muito obrigado. Kátia. Kátia, quando você for falar, fala o nome completo. Deixa eu adaptar aqui. Abaixa ali para mim. Fazer uma adaptação. A mão baixinha. Tomara que não esteja contando com os três minutos. Meu nome é Kátia Rosa da Silva, sou moradora da Vila Bernadette e gostaria que, juntamente com os meus colegas, moradores também da Bernadette, na verdade, nós não somos colegas, somos família, porque é tantos anos morando no mesmo local que a gente se torna uma família. Enfim, só redificar aqui com o nosso querido representante da Urbel que a tragédia que aconteceu não foi há um ano, foi em 2020, ao lado da minha casa, onde aconteceu, infelizmente, fatalidades de família. A família do Seudemar foi uma que perca mais de 300 queridos seus. Então, há três anos que há essa desapropriação lá das pessoas diante dessa tragédia que aconteceu e, diante disso, as casas permaneceram em pé, onde houve essa nova reapropriação dessas casas. Então, essa ata que veio para a bancada não tem relação com a CEMIG, porque essa nova reapropriação é diante desses desabamentos que aconteceu. Então, ou seja, não tem nada a ver. A reapropriação, os moradores, no qual que hoje nós estamos aqui também representando a Bernadette, são os moradores da área de servidão que é quase a comunidade inteira. Então, assim, só redificando junto com o representante da Urbel que está querido essa informação desencontrada. Juntamente aqui com o representante da CEMIG, às vezes eu fico olhando, convenhamos que ele é um representante da CEMIG, então, eu acredito que ele está bem atento a tudo o que está sendo falado aqui para levar, porque, às vezes, a gente olha para ele e está achando que a solução vai cair da cabeça dele. É uma pena que veio e foi uma fala tão pejorativa ali de uma coisa do Google. Mas, assim, a gente gostaria, querido, que você levasse para os seus superiores, para os seus diretores, para a CEMIG, enfim, o que está acontecendo. Anotar-se mesmo, faz as anotações aí e leva para eles o que está acontecendo. E, quando a gente for ser escutado, aqui, porque nas comunidades não está sendo escutado, não, mas, quando a gente for ser escutado aqui pela CEMIG, a gente tem uma solução, porque a gente está saindo daqui com qual resposta da CEMIG? Então, assim, que possa estar levando juntamente, verdadeiramente. E aí, eu fico perguntando assim, o jeito que está sendo notificado, a forma que está sendo levada, essas notificações, está o senhor Catarina ali, o idoso, está ali o vô, o vô, o vô é nosso nome da comunidade. Então, não deixa a gente mentir o quê? Estar sendo formas abusivas, desrespeitosa, levando mãe de família a desespero, levando pai de família a desespero. vocês estão no... Desumano o que está acontecendo. Vocês têm noção? A bancada que tem noção disso? É desumano o CEMIG. Vou falar CEMIG porque é ele que está representando a CEMIG hoje. Então, é dele que nós vamos buscar uma resposta. Então, eu estou mexendo com humanos e o mínimo que nós queremos é o quê? Ser respeitados e escutados. CEMIG, tira a mão da nossa terra! 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 Aqui, vou voltar para a mesa, aí eu pergunto quem quiser trazer suas conclusões finais, também despedir, talvez assumir algum compromisso com o povo. Nós estamos terminando nossa audiência e aí alguns requerimentos foram feitos e aí serão aprovados na próxima reunião ordinária dessa comissão. eu queria deixar duas perguntas para o Bel, perguntas que também serão encaminhadas para o prefeito por requerimento, todo o formato legal. Mas, essa comunidade que está sendo despejada, qual foi a alternativa que vocês apresentaram? Se as pessoas vão sair de lá e vão para onde? hoje. Porque, nessa reunião com a Polícia Militar, a Polícia Militar recebeu a ordem do judiciário de fazer reintegração de posse. É tirar todo mundo de lá, põe no caminhão e leva para o... Para onde? Essa é a pergunta. E se estende para as demais comunidades. É de fato assim, há uma série de violações e começo por essas ações. É inadmissível que continue internações individuais, que as pessoas sejam acionadas individualmente, se elas estão em área de servidão, se é também área de insegurança para elas, deveriam ser notificadas todas. Pinga em um, pinga no outro, pinga no outro. Isso não faz sentido. Eu acho que há um descompromisso dos procuradores da CEMIG com essas ações e, principalmente, com a dignidade das pessoas que lá estão. Nós estamos falando de ações de dez anos atrás, aí sai uma decisão agora, uma decisão ano que vem. Precisa arrumar um jeito de juntar essas ações, aí, de fato, precisa do Ministério Público para isso, precisamos da Defensoria Pública, que haja nesse sentido, de juntar esses processos e fazer um debate no campo judicial, juntando os processos. Se a ação é pela mesma motivação, que é a questão da segurança, é a área de segurança, que seja discutida com a totalidade das pessoas e nessas ações individuais. Mas aí cabe mesmo, nós vamos continuar provocando a Defensoria e o Ministério Público. No mais, eu acho que é reforçar que é importante a Prefeitura e a CEDESI e o governo do Estado assumir o papel de assistência a essas famílias, cadastrar, identificar. E, com isso, eu acho que a próxima pauta da mesa de diálogo é, novamente, o que a gente colocou lá no ano passado, é a suspensão das ações e a CEMIG tem que sair de lá com esse compromisso dos procuradores de não encaminhar as reintegrações de posse, as demolições, a retirada das famílias, enquanto está buscando alternativa para essas famílias. porque as ações continuarem chegando pingado, a reunião esvazia o papel da mesa, a mesa está lá, a CEMIG está na mesa, mas sair de lá e não assuma esse compromisso, acho que a principal pauta da próxima reunião é a suspensão para discutir alternativas. Se precisa sair mesmo, para onde vão, situações como de saúde, como dessa senhora aqui, o debate é outro campo e nós estamos falando de direitos humanos e se a gente precisar de acionar órgãos internacionais para observar de perto o prefeito Fuad e o governador Zema, nós faremos. Quer sim. E, por último, a empresa pública. Nós queremos, estamos estudando aqui com a equipe técnica da casa, como convocar o presidente da CEMIG, porque também mandar um funcionário que fica ali lendo o PowerPoint e que não tem poder de decisão, já é a segunda audiência, esvazia o papel de uma comissão histórica dessa casa, a Comissão de Direitos Humanos tem competência para fiscalizar e a gente não pode esvaziar a competência dessa casa, porque a CEMIG está tratando com desdém esse espaço. Tem que mandar alguém que vai dizer assim, não vou fazer nada, mas vou fazer alguma coisa. Aí fica mostrando elementos que não respondem à demanda que chegou, não responde. Ah, tem que ser a prefeitura. Tem que estar. A prefeitura tem seu papel e será cobrado, inclusive, pelos órgãos do judiciário. O governador também, tem outras secretarias que poderiam estar acompanhando essa demanda. Mas a CEMIG insistir em continuar com ações individuais e pincelando pessoas só para poder torturá-las, porque não resolve o problema da segurança tirar um caso, tirar uma casa. Não resolve escolher uma casa. naquele multidão ali que ele apresentou. A foto mostra. Tirar uma não está resolvendo. Isso é só para torturar as pessoas. Isso é muito grave. Não está resolvendo. Mas eu devolvo a palavra. Espero que o senhor compreenda o papel que estou cumprindo aqui. E acho que o presidente da CEMIG precisa vir aqui. A gente convoca. Se virar um problema político, a gente assuma esse problema político, mas ele precisa ser convocado para ele responder para aquilo que hoje não está no limite do senhor. Inclusive os procuradores também da CEMIG. Como eles entram com ações individuais, uma perseguição individual de pessoas? Isso é muito grave. Eu pergunto ao senhor da Rubel. O senhor quer fazer uso da palavra? O caso específico, voltando ao caso da Bernadette, dessas famílias, é muito diferente a situação. As casas estão apoiadas sob um aterro, que já houve um acidente em 2020, morreram sete pessoas, se não me engano, de mesma família. Então, e essas famílias dessas casas já foram indenizadas pela prefeitura. A reocupação foi recente, não tem coisa de... Quando foi entrar para a obra, que houve a reocupação das casas. Então, a prefeitura avaliou todas as casas, ela atendeu todas as famílias, houve toda a negociação social, toda a negociação financeira com as famílias, e isso foi feito. As casas foram seladas e foram reocupadas... Fechadas, as casas estão... Mas qual é o prazo para demolir e fazer outra coisa na área? A gente não tem prazo, deputada, porque, sabe o que acontece? Elas podem cair, as casas. As casas podem cair. Então, por que não temos aí uma casa? Qualquer pessoa, uma casa de pé, com um número de pessoas buscando moradia, gente em situação de rua, gente precisando da casa, porque trabalha em Belo Horizonte e não consegue voltar para Ribeirão das Neves, para Betinho, para Contagem. Se eu só mantenho as casas de pé, houve uma falha da prefeitura, aí não dá. Nós estamos falando de uma máquina pública, gigante, culpando um sujeito individual. Eu não estou culpando. Não, eles voltaram para lá, porque a casa estava de pé. Não, não é a mesma família. A família vai crescendo. Eu sei. Nasce neto, nasce mais uma criança. O problema social de habitação é muito grave. Casa de novo. Mas o que a gente está falando, que, além do problema social, as famílias que estão lá, elas estão também com risco muito grave de acontecer um acidente geológico lá. Quem é morador da Vila Bernadette conhece o problema lá, igual a senhora que acabou de esplanar. É outra situação completamente diferente do que a gente está discutindo aqui. Mas aí essas pessoas, só garanto que elas têm para onde ir? Três? Vão tirá-las de lá, vão para onde? Eu não garanto, mas algumas têm. Algumas têm. Agora a prefeitura... Então tem que cadastrar mesmo e ver a questão sócio. A gente sabe de... Porque falhou deixar a casa de pé. Não, não importa. Aí o compromisso talvez... A Albel nunca se exime disso, de cadastro, de acompanhamento social. Ela tem todo um know-how disso. Mas, nesse caso, eram 72 horas. A gente recebeu da Polícia Militar uma informação que eles iam fazer reintegração de postos, 72 horas. Nesse prazo, até o momento, não tinha cadastro de quem estava lá. Só tem agora? Não sei, não tenho conhecimento. Eu acho que não fez. Provavelmente foi feito. Porque era um assunto diferente. Mas também pode ser feito. Pode ser feito. Isso não é um problema. Mas é um problema se tirassem o cadastro. Para onde vão? Mas esse compromisso é muito sério, porque a gente está sob um aterro. Você quer falar no microfone? Esqueci o nome dela. O compromisso, o compromisso lá é muito sério. Um minutinho, porque a gente já tinha passado para a mesa, senão vai virar debate. Fecha lá vocês duas. Sugestão de encaminhamento, que eu acho que pode levar para a prefeitura. Pode, pode. Claro que pode. Mas o problema na Vila Bernadette é muito sério. Aconteceu um acidente. A prefeitura, de 2020 para cá, está fazendo obra. Na mesma encosta, ela tentou preservar um tanto de família e preservou. Ela fez intervenção. Só que, nesse trecho específico, como foi feito um trabalho geotécnico lá, ela está sobre um aterro e precisa tirar as casas para fazer a obra. Entendi. É uma coisa muito mais... Oi? Mas é... O quê? Não, é isso que a gente está fazendo, é tentando usar a força para tirar. Pessoal, antes de vocês irem embora, por favor, viu? Dia 13 tem outra audiência pública na Câmara dos Vereadores. Vocês me desculpem interromper aqui, porque, senão, todo mundo vai embora. Está. Dois encaminhamentos aí, a Michelle e a outra moça. Oi, boa noite, gente. Eu me chamo Michelle, sou liderança comunitária da Vila Novo Paraíso, também debaixo da servidão da CEMIG, mas a ocupação já tem mais de 12 anos. Tivemos também lá uma notificação que a gente está tratando também com a CEMIG. Então, aqui faço coro às palavras anteriores, mas a sugestão final, aproveitar que a CEMIG e a Orbel estão aqui, é que essas famílias da Bernadette, elas sejam, antes das 72 horas, que sejam cadastradas, feito o cadastro socioeconômico dessas famílias, ou auxílio pecuniário, ou colocar essas famílias no Bolsa Moradia, que é hoje a alternativa da Prefeitura. Mas fazer um estudo dessas famílias que estão nessa área. Já foi dito aqui da situação precária, do déficit de habitação no município. Então, foi o que aconteceu mais provável na Vila Bernadette. Em relação aos outros casos do senhor, de outras pessoas que têm aqui, acho que fica também a mesma indicação que a CEMIG suspenda todos os despejos até o governo do Estado dar uma solução para essas famílias, porque, senão, vamos ficar aqui enxugando gelo. Amanhã tem uma audiência, depois tem outra audiência. Eu acho que dá para fechar aqui hoje um requerimento, via as deputadas, que a CEMIG suspenda todas as integrações do Estado a ter uma solução digna para essas famílias. E, se for o caso, depois trata individual a cada um. Acho que é a sugestão que a gente saia hoje dessa audiência pública. Você fala o seu nome completo? Meu nome é Ivani Benevenuti. Eu moro no Jardim Liberdade, onde está o pessoal que também mora, debaixo da servidão da Vila da CEMIG. O que eu queria saber é o seguinte, a Rubel aqui falou muito da Vila Bernadette, do que teve lá, o desastre que teve, mas eu queria saber mesmo, como fica o caso do nosso irmão aqui, Eduardo? Porque ele está com ordem de despejo para sair da sua casa, e o que vai ser feito. Não só ele, como outros, vários. Eu mesma tenho um processo. Eu acabei de mudar para a minha casa e a CEMIG veio e estou com o processo também. Daqui a pouquinho vai ser a minha ordem. Eu que vou estar sendo despejada. E aí? Ele vai ter quanto tempo para se relocar? Vai para onde? Para a rua? Deputado. Essa é a minha questão. Acho que isso deveria ser resolvido. E um tempo. Qual o tempo? Qual o tempo que a gente vai precisar para sair da nossa casa? Essa é a pergunta. Quanto tempo? A partir da hora que chegar da justiça, é o encaminhamento, que a gente tem que sair das nossas casas? Quanto tempo a gente tem? O que o poder público está fazendo por nós? Quanto civil morador? Quanto cidadão de bem? Que nós não somos réus? Nós somos trabalhadores? Nós não somos bandidos? Nós somos trabalhadores que levantam três, quatro horas da manhã para trabalhar, trazer dignidade para a nossa casa. Agora eu quero saber o que vai fazer com a gente quando a ordem de cada um chegar. Porque a CEMIG notifica a gente. ele vem com papo de vagabundo e notifica a gente. Nós somos leigos em muita coisa, mas nós não somos burros, nós somos trabalhadores. Essa é a minha pergunta. Obrigada a todo mundo. Nossa senhora, meu Deus. Você quer que a gente... Eu peço a copa aqui, te dou. Eu sou o nosso cartão. Dois encaminhamentos aí. O cadastro é fundamental, a prefeitura assumir essa tarefa. acho que o companheiro da Urbel ali, e pode levar, não é? Luiz. Luiz. O compromisso dos cadastros, sócio-econômicos, sócio-das famílias. Agora tem que... Na petição, a gente tem todos os... Vocês estão participando do processo? Essa de reintegração de postos da CEMIG, não. Esse processo é só da prefeitura, a CEMIG não está, porque... Não, o da CEMIG, vocês estão acompanhando? Não. Não, não, tá. Não. É, não. Eu acho que os procuradores deveriam participar do processo. Porque se essas pessoas são despejadas e não tem para onde ir, a CEMIG também não está ligando, aí o governo do Estado... Elas vão ficar na porta da prefeitura. Entendi, eu entendi. Então, de todo jeito, já tem que participar. Mais gente que tem em casa e que está lá há muitos anos. Andréia. Vamos passar. Vai chegar aqui. Vamos lá. Vamos. É, gente, como foi dito por alguns moradores, a gente sabe que, mais uma vez, a CEMIG vai empurrar a gente com a barriga. Ele quer que analise. É aquele tipo de coisa. Faixa de segurança, como até os moradores colocaram, infelizmente, e como o Adielton colocou, eu sei que ele é funcionário e vem para defender a empresa dele. Mas a gente sabe que a faixa de segurança só serve em vilas e favelas. Todo mundo sabe disso. Infelizmente, a gente está numa situação que é muito complicada. O Branco comentou uma coisa ali e tem que ser feita, porque o Adielton vem para atender como CEMIG e a gente continua sem nenhuma solução. Porque isso que foi proposto desde o ano passado, da audiência que nós tivemos aqui, ficou acordado que a CEMIG iria paralisar as notificações, que não iria ter mais nenhuma notificação, que nenhuma casa seria demolida, casa de primeiro andar. Foi isso, não foi o Adielton que foi acordado o ano passado. E, em alguns casos, eles estão alegando que é o segundo andar. Mas a gente sabe que, infelizmente, é complicado. Como o próprio Adielton mostrou no slide que ele colocou ali, ele mostrou muitas casas ao lado de uma torre. aí, na hora de notificar, será que naquela foto ali, por exemplo, só tem uma casa notificada? Não teria que ser notificada todas as outras casas? Então, infelizmente, tem que ser colocado mesmo quem pode responder, quem pode vir para resolver a situação. porque, hoje, provavelmente, o Adielton não vai trazer nenhuma solução para a gente, porque essa audiência seria para a gente resolver e trazer alguma segurança para os moradores. Essas pessoas que estão aqui hoje, por exemplo, a gente tem notificações de ordem de despejo. E aí? A CEMIG vai trazer o que de segurança para essas pessoas? A Prefeitura também, da mesma forma, a Prefeitura tinha que ter uma estrutura para isso. o que a gente precisa que seja feito é que nenhuma casa seja demolida enquanto não houver nenhum programa para atender essas famílias e que seja feito não de forma individual. Isso tem que ser levado para o coletivo, porque a CEMIG, quando é contra mim ou contra o outro, fica muito fácil ganhar. Mas, no coletivo, a CEMIG não quer levar justamente porque é mais difícil, é mais complicado. E a CEMIG, para brigar contra a gente, que é a minha pessoa ou a sua pessoa, é muito mais fácil. Com certeza, o CEMIG vai ganhar em cima disso. Você é a Edna, não é? Edna, você quer fazer uso da palavra? As conclusões finais mesmo? O que eu quero é que seja dada uma definição se vão continuar os processos, as citações, porque as pessoas ficam desorientadas sem saber o que vai acontecer com elas, porque as citações continuam chegando. Os juízes estão dando todos os ganhos, reintegração de posse para a CEMIG. E a comunidade, como fica? O psicológico. Essas pessoas precisam cuidar dos filhos, essas pessoas precisam sair de casa para trabalhar, elas precisam ter sanidade para isso e não estão tendo condição. Então, o que a gente quer é isso, que os processos sejam suspensos até que seja resolvido. e isso tem que ser resolvido. Não adianta enrolar. Esse povo veio aqui para isso e vai continuar vindo, se necessário for. Ótimo. A casa está aberta. É isso que eu tenho para falar. Deputada Bela Gonçalves. Maristela, você quer deixar essas conclusões finais? Sim, quero sim. Primeiro, eu quero agradecer todas as comunidades aqui presentes, dizer que vamos continuar lutando juntos, sim. Eu aprendi com a minha mãe a ser mulher guerreira e vou morrer guerreira. a nossa moradia é algo de direito nosso. O poder público exige que a gente seja cidadão, mas nos tiram o direito à cidadania. Em contrapartida, é muito engraçado isso. Você tem a obrigação de trabalhar, de servir, de pagar seus impostos, mas você mora em comunidade, você não tem direito à moradia digna. Você não tem nem direito à moradia. E eu sei que o patrão de vocês, nenhum entendem que vocês hoje estão aqui lutando pelo direito à casa de vocês. Muitos aqui estão até prestes a ser mandados embora do emprego. Eu entendo isso, por isso eu estou aqui disposta a lutar por cada comunidade aqui presente hoje. Não é só pelo Morro do Papagaio. Eu venho lutando por todas essas comunidades e onde eu vou, eu falo das 12 comunidades e vou subir mais comunidades. Se for preciso fechar Belo Horizonte, eu vou fechar, porque quando a CEMIG mexeu com o Morro do Papagaio, ela mexeu com a pessoa errada. E outra coisa, o senhor Adhérito, no caso, quando você diz que a CEMIG, desde 2008, está aí tentando acabar com essa demanda de riscos nas áreas de servidão dela, muito me espanta, porque se desde 2018 a CEMIG tivesse criado um programa dentro dessas comunidades, conscientizando a população do risco, não teria novas construções. Pensa em quantas construções tiveram de 2008 até hoje. Por quê? Porque não teve um trabalho de conscientização da CEMIG dentro dessas comunidades. não mora nenhum engenheiro da CEMIG dentro das comunidades para falar onde é área de risco ou não. E a população não é obrigada a saber, nós não formamos para isso. Isso é algo que a CEMIG tem que fazer. Outra coisa, em relação a cobrar a Prefeitura e a UBEL, a gente vai ter uma audiência pública, dia 13, é muito importante mobilizar a comunidade, vocês. essa audiência pública vai ser na Câmara dos Vereadores às 9h30 da manhã. Por quê? Porque aqui a gente cobra CEMIG, Estado, a ANEL. Eu pedi para convidar o secretário de Minas e Energia, pelo menos um representante dele também, porque ele também pode tratar diretamente com a CEMIG, com os diretores da CEMIG. Então, na Câmara dos Vereadores, a gente vai fazer esse papel de mostrar para o prefeito que nós estamos lutando e que não vamos parar. E que a gente sabe da responsabilidade dele. O prefeito tem responsabilidade com a população dele. Sim. É porque na hora de pedir voto, ele sabe. E eu vou finalizar aqui dizendo que eu não sei se todos vocês aqui sabem, mas a área do aeroporto Carlos Prats está virando discussão dentro de Belo Horizonte, porque o governo está de olho. O prefeito diz que quer construir duas mil moradias. Nós também queremos saber se vai construir moradia para nós. Vai colocar pessoas. O Morro do Papagaio já está criando um documento para enviar para a União, dizendo que a gente tem interesse, apoiando, sim, Belo Horizonte, já que o prefeito de Belo Horizonte diz que quer construir duas mil moradias populares nesse terreno. Nós vamos, se vocês das outras comunidades também quiserem criar, já falo com as lideranças, um documento para a União, porque esse terreno é da União, a gente criar esse documento apoiando o prefeito de Belo Horizonte, porém, para construir as duas mil moradias, porém, para tentar solucionar o problema. E a Semig vai lá e coloca a luz para nós pagar, porque aqui a gente quer pagar nossos impostos, a dignidade que a gente vem buscando. Agradeço a casa, agradeço a deputada Bela, agradeço a deputada André pelo carinho que tem conosco todos esses anos, por estar disposta a lutar conosco. Precisamos de mais pessoas assim dentro da Assembleia Legislativa. Obrigada. Obrigada. Passa, Pariana. Semig, tira a mão da nossa terra! Semig, tira a mão da nossa terra! Semig, tira a mão da nossa terra! Bom, obrigada. Obrigada também pela... Também consegui aqui ouvir muitas informações, e é isso, algumas delas a gente ainda não tinha, mas a gente está... Vou pedir para que a gente possa também estar presente nessa outra audiência, porque eu acho que a gente vai reunindo informações, eu acho que informação é importante, dizer que parte de alguns encaminhamentos aqui também foram pactuados no contexto da mesa de diálogo, mas não para todas as comunidades, porque ainda não estavam todas, mas a gente vai tentar também dar uma organizada nessa dimensão, sobretudo dos cadastros, da assistência social da prefeitura. E a requerimento, Arianna, falando para incluir as demais comunidades? Eu acho que todas já estão incluídas, eu fiquei em uma dúvida aqui, mas todas estão. Ah, está. Acho que a Edna, doutora Edna. Eu não ouvi falar da comunidade de Montes Claros, do bairro Montes Claros. Ah, sim. Mônica Jardim Liberdade. Jardim Liberdade. Jardim Liberdade já está, depois ela viu que estava até escrito no slide dela. Jardim Liberdade já está. Então está. Eu acho que não precisa de requerimento, não. Na próxima reunião, você já manda o link para todas. Montes Claros não está me vindo, viu, doutora Edna? Depois a gente ajusta para eu saber se está com a gente já ou não. Mas acho que sim. Mas, enfim. E aí a gente já tem o contato das lideranças do Vila Bernadette, também para tentar entender essa situação, do que tange a situação aí, da área de risco e da área de servidão, para a gente entender se são as mesmas casas, se são as mesmas famílias. Que não são essas 14, não é? Aham. Era bom só falar no microfone. Desculpa, André, me pediu. É porque quem está assistindo em casa e está ao vivo, mais de 100 cidades, não está entendendo porque ficou o silêncio. Porque quem está em casa não ouve se não falar no microfone. Aí dá a impressão que a audiência suspendeu. Pode explicar, Kátia. Acho que é importante. Então, são duas... Vila Bernadette. Kátia. Kátia, um metro e meio. Vila Bernadette. Do que representam a Vila Bernadette. Lá nós temos duas situações. Essa questão da CEMIG, que são mais de 70% da comunidade, que está debaixo da área de servidão, moradores há 20 anos, há 30 anos. Está o seu Catarina que não deixa eu mentir, porque ninguém está aqui para mentir também, não é, gente? Pelo amor de Deus. E eu tenho que trabalhar ainda. Aí, o que acontece? Esse é um caso. Beleza? A outra questão é da Urbel. Essa tragédia que aconteceu também lá do lado da minha casa, infelizmente, onde que teve essas mortes fatais aí. E aí, essas casas permaneceram, foram indenizadas, os moradores foram indenizados, bonitinho, lá pela prefeitura. Eles saíram da moradia deles por causa do risco e tudo mais, foram indenizados. Só que as casas permaneceram de pé. As casas estavam em risco, desculpa. Essas casas estão... Demolidas? Não, não foram demolidas. Elas não foram. Elas estão em risco, considerando um risco, mas elas não foram demolidas. Risco por quê? Porque tiraram os moradores dali. Tiraram os moradores. Você está correndo risco e tal, você vai ter que sair daqui. Tirou os moradores de lá. Só que essa casa ficou um ano, ficou dois anos, ficou dois anos e meio. Então, o pessoal viu, choveu, 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 não caiu ainda, e eu estou pagando, pagando, pagando aluguel, estou morando lá com três filhos, minha avó, meu pai, meu avô, então, eu preciso de uma moradia. Falei, brucuto, tudo dentro. Aí, não teve nada de selamento, não, não selou nada, não. Aí, jogou um concretozinho lá de baixo em 2021, o mato suptou para cima, tive que, todos os dias, ficar ligando lá para pedir para capinar, que também não capinava. E, nisso aí, essas famílias, essas 14 famílias se apropriaram. Quando elas se apropriaram, aí a prefeitura veio, o Bel veio com a força para tirá-las. Mas, nisso o quê? Se mal me engane, viu, gente? Tem uns seis a sete meses que esse pessoal está morando lá. E aí, onde está essa questão, que estão querendo fazer a retirada deles, desse local, e eles estão fazendo essa moradia lá. E é igual a bonita, elegante ali, esqueci o nome dela aqui, essa voz do povo aqui, falou, vai pegar eles e colocar onde? Dentro do caminhão e falar assim, aqui, não importa. Gente, não é quantidade. Pode ser 14, pode ser uma, pode ser duas. São seres humanos e são família. Ah, mas o cara, o cara, mas até a mulher dele, tem os meninos dele daí, os filhos dele vão pagar? Não importa. São famílias, são seres humanos, a mesma coisa. Inclusive, quer deixar bem claro aqui, que eu não moro mais na área de servidão, e eu não moro, eu moro na Bernadette, não moro mais na área de servidão. Estou aqui justamente pelas pessoas analfabetas que estão sendo socateadas por essa CEMIG. Eu vou voltar na CEMIG. Porque estão chegando, como as meninas falaram, com escritas, e eles falam comigo, me ajuda a ler. Gente, vocês têm noção do que é isso? É uma pessoa que não sabe ler. É isso aí, galera. No margem, eu vou trabalhar. Ela é muito boa. Estou admirada com o poder, a energia, a capacidade das mulheres, da auto-organização, da eloquência, fala, fala seguro. Por que é isso? Estão defendendo vidas, enquanto o lado de cá, talvez, defendendo só patrimônio. Vocês estão aí defendendo vidas, então, estou admirada mesmo, com o poder e a energia de vocês. Não, a dia seguinte... Eu falei, inclusive, das mulheres. Eu fiquei aqui. Vou... Pois é, a gente ia falar disso, mas a conversa que nós tivemos com a polícia militar é que vai ter reunião da mesa, porque essa reunião foi só com a polícia militar, não envolveu a mesa de diálogo, e com o grupo lá que ele montou, que eu também não sei que grupo paralelo é esse. A polícia tem a habilidade de fazer grupo paralelo? Essas notificações. No microfone. Mas deixa a Ana Paula aqui. Enquanto isso, você vem no microfone, ela despede aqui. Mas está suspenso, a polícia se comprometeu a não fazer reintegração de posse, até que seja discutido na mesa, mas é rápido. Acho que até o início de julho, eles disseram que farão a reintegração de posse. Então, até nesse mês, nós precisamos fazer reunião com a mesa de diálogo, trazendo só o caso da Bernadette, essas 14, 15, 17 famílias. E eu tinha entendido que a Rubel, elas tinham sido alocadas para uma outra moradia, não é moradia. Não, algumas optaram por... É, mas depende do atendimento individual de cada um. Ah, entendi. Pode ser que a indenização... É, quem pegou a indenização, estava morando de aluguel, acabou o dinheiro e voltou, não é? Não, 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 não é isso. É, ué, porque nem todos... São outras famílias, são outras famílias. Outras famílias. Então, está, o processo é o mesmo, você deixou a casa de pé, então é cadastrar, indenizar... Mas, deputada, acontece no Programa Estrutural de Ar de Risco a remoção temporária para tirar as famílias do risco de vida. Mas esse não era. Não, esse caso era, porque não está entendendo. A gente não está muito claro. No Bernadette era risco de vida, de escorregamento. Havia... Mas a casa ficou lá. Mas é isso que vou explicar também. Ana, vou passar. Acho que a deputada Bela Gonçalves também deve fazer pergunta. É só para uma coisa, porque a gente tira as famílias temporariamente para avaliar a possibilidade de um projeto, porque tinha a possibilidade das casas continuarem também. Entendeu? Então, por isso que às vezes tem esse tempo de estudo geotécnico, de sondagem, para ver se realmente precisa demolir as casas. Tanto é que meia encosta foi tratada e a outra meia encosta foi necessária para remover as casas. Ana Paula. Agente comunitário de saúde. Só para as conclusões finais, para a gente também concluir aqui, que acho que o próximo passo é... Gente, queria agradecer a presença de todos. Maravilha aqui. Nossa, veio gente demais. E sei que a dificuldade que é para a gente sair do trabalho, eu mesmo tive que pedir para poder sair. E é muito difícil. Essa vontade, essa garra, esse amor. Isso que é comunidade, gente. As pessoas que moram no bairro não sabem o que é comunidade, não. O que a gente é que precisa ali de um açúcar? Você tem o seu vizinho ali de frente, você sai, o vizinho recebe ali uma encomenda para você, mora num bairro, mora num prédio para você ver, não sabe nem o nome do seu vizinho. Então, assim, esse espírito de comunidade, esse amor que a gente tem, essas mulheres guerreiras, não desmerecendo os homens daqui, mas essas mulheres guerreiras, gente, nessa luta que a gente está. Então, eu só tenho a admirar esse povo todo e agradecer, porque a gente está nessa luta, e nossa luta só está fortalecendo. Do ano passado para cá, o quanto a gente fortaleceu, nós vamos fortalecer mais, porque nós vamos atrás, nós vamos atrás, nós vamos subir morro, nós vamos descer morro. Tem mais comunidade aí sofrendo essa situação e que estão desamparadas, e nós vamos deixar ninguém desamparado, não. Aqui é comunidade. Boa noite, gente, de novo. Meu nome é Thaís, sou do Jardim Liberdade. A questão que foi falada com a reunião com a Polícia Militar é sobre a Bernadette. Só que no Jardim Liberdade, a gente está com ordem de despejo para essa semana. O que vai ser feito com essas famílias? Para onde elas vão? Vão para debaixo da ponte? Vai ser mais uns moradores de rua? O que vai acontecer com essas famílias que estão para ser saídas essa semana? Que estão com as ordens de despejo para essa semana? O que vai ser o apoio delas? Elas simplesmente vão sair, vão perder a casa delas? Essa é a minha dúvida. A mesa de diálogo vai abrir um diálogo com as comunidades, todas essas que vieram aqui. Se existe uma reintegração de postos que está na mão da Polícia Militar, a mesa de diálogo pode comunicar à Polícia Militar e pedir um prazo maior para ela executar enquanto a gente conversa na mesa de diálogo. Eu acho que isso a gente consegue sair daqui. Se está na mão só da Polícia Militar executar... É porque quando são processos individuais... a mesa de diálogo consegue informar... Não consegue, mesmo caso, informa a Polícia Militar segundos dias, porque a mesa está chamando para falar. Sim, essas famílias estão sem dormir, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo fazer nada da vida, com medo de sair para trabalhar e chegar à casa delas não estar lá mais. porque eles foram falados que, independente se tiver alguém na casa ou não, vai quebrar a casa com tudo que tiver dentro. Então, elas estão, além de perder a casa, elas estão ameaçadas de perder o serviço, porque elas estão deixando de trabalhar com medo de perder a moradia delas. Então, é isso. Nós estamos fechando aqui que as comunidades que aqui estiveram será informada à Polícia Militar para que não haja nenhuma operação de reintegração de posse até que haja a próxima reunião da mesa de diálogo para tratar dessas comunidades aqui. Se alguma... É isso. Não é nada definitivo, mas já sabe que essas de 72 horas não vão ter mais, ter um prazo maior, enquanto a mesa estiver sentando com as suas autoridades. Bela Gonçalves. Então, gente, parabéns pela luta, pela mobilização. Véspera de feriado, mas ainda dia de trabalho e todo mundo sair de casa ou para defender um vizinho ou para defender a própria casa e a dos vizinhos. É ato de solidariedade, coisa que nós vemos pouco nos governantes, mas vemos muito no povo e no povo que lutam. Não é verdade? Pessoal, e, Andréia, estou entendendo que nós temos aqui um caso diferente dos demais, da Vila Bernadette, que, de fato, eu acho muito grave. A prefeitura de Belo Horizonte... É muito grave. A primeira vez que morreram pessoas na Vila Bernadette, a prefeitura disse que não sabia que lá era área de risco, não era uma área monitorada pela prefeitura de Belo Horizonte. Depois de perdermos tantas vidas na Vila Bernadette, o espaço não ter sido constantemente monitorado, as casas terem sido reocupadas, é a displicência demais do Poder Executivo, é a displicência demais da prefeitura de Belo Horizonte. Eu espero, sinceramente, que a prefeitura, e acredito que vai, oferecer alguma alternativa para as pessoas que lá estão, porque nós temos uma lei em Belo Horizonte, que é a lei do Programa Estrutural de Áreas de Risco, que prevê diversas possibilidades, locação social, auxílio pecuniário, bolsa-moradia para reassentamento. Então, não é possível que a prefeitura não tenha uma alternativa. Nós também, saindo dessa audiência, acho que a deputada Andréia vai fazer isso, eu também vou fazer isso, vamos entrar em contato para cobrar da prefeitura de Belo Horizonte que ofereça uma alternativa para essas famílias, porque, caso ela não faça isso, nós vamos para cima, nós vamos ter que ir para cima, porque não é possível. Não é possível. Não condiz com a atual gestão municipal deixar as famílias sem alternativa. Para quase todos os casos, nós conseguimos alguma alternativa para as famílias. Eu acredito que, para esse caso, não é possível, que não vamos ter também. Vai ter a mesa de diálogo, vamos acompanhar e vamos cobrar para que tenha uma solução para essas famílias, porque, repito, pela segunda vez, a negligência é da prefeitura de Belo Horizonte. Sobre os processos da CEMIG, eu entendo que o Adieliton tem aqui uma responsabilidade importante, que é a responsabilidade de fazer interlocução com as comunidades e o setor social da CEMIG. Inclusive, nós temos muitos diálogos, porque, finalmente, depois de muita luta, muita cobrança, a CEMIG tem entrado, tem voltado à ligação em comunidades de vilas, favelas e outras com energia elétrica. Mas, até hoje, de fato, a CEMIG não tem um programa, uma ação estruturada para lidar com as famílias que estão debaixo das linhas de tensão. Então, eu entendo que nós precisamos, Adieliton, e eu faço aqui esse pedido, porque você remeta para o presidente da CEMIG, para que, de fato, esses processos individuais sejam suspensos e que nós instauramos uma negociação para construir uma alternativa de conjunto. Estamos em um novo momento, o governo federal recuperando as políticas federais, nós podemos ajudar a buscar políticas nesse sentido. A CEMIG pode dar o aporte financeiro, nós sabemos que tem recurso para isso, e o município tem terra. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares aqui, dos convidados. É muito importante que venha a CEMIG, a COAB, a URBEL, pena, a COAB deu assumida, mas a URBEL, as secretarias do Estado, convida o público presente e os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A CEMIG pode ir para a próxima reunião, mas a TAMIG. Legenda Adriana Zanotto